o comando registrar presença e posiciono o digital no leitor, observando a presença se foi computada. Suspendo o trabalho por alguns minutos, só para que a gente possa participar de uma aprovação de requerimento na Comissão Provisória de Ferrovias. Retornaremos aqui a seguir. Reaberto os trabalhos, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater o possível desvio de função e o trabalho insalubre e penoso determinado a vários operários da Mina Corre do Feijão de auxiliar os bombeiros na busca de desaparecidos em virtude do rompimento da barragem de Brumadinho e a receber, discutir e votar proposição da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Dr. Luciano Ricardo de Magalhães Pereira, advogado da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais. Convido para poder tomar assento à mesa Edivaldo Alves Moreira, operário da Vale. Na hora que chegar, comunica para ele tomar assento. Convido para tomar assento à mesa Sônia Toledo Gonçalves, integrante do Grupo Especial de Atuação Finalística, Gaif Brumadinho, representando Adriana Augusta de Souza, Moura Souza, procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho de Minas Gerais, terceira região. Convido também para tomar assento à mesa Valéria, Marques Coutinho, integrante do Grupo Especial de Atuação Finalística, Gaif Brumadinho, representando Adriana Augusta de Moura Souza, procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho em Minas Gerais, terceira região. Convido também para tomar assento à mesa Valéria Pérez Morato Gonçalves, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Convidamos também para tomar assento à mesa Eduardo Arnum, coordenador da Rede Nacional de Barragens. Convido também para tomar assento à mesa Marta de Freitas, coordenadora do Fórum Sindical e Popular da Saúde e Segurança do Trabalhador. Convido também para tomar assento à mesa, também representando os trabalhadores, Wander da Silva Bento, em representação a Jardel de Souza Dutra, operário da Vale. Passo a palavra para a deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos convidados aqui à mesa, todas as lideranças do movimento sindical presentes aqui nesta audiência pública. Essa audiência foi uma iniciativa nossa a partir de um trabalho que nós temos desenvolvido. Primeiro, junto à Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu faço parte da CPI, deputada Selin também. Fazemos parte da comissão. Então, estamos em uma fase da comissão que, a cada momento, a cada depoimento, a cada estudo da consultoria, cada momento, então, vai revelar mais um elemento assustador do que a Vale sabia, de como a Vale atuava antes, de como a Vale vem atuando. E a nossa tarefa, como deputada, como deputado, é, primeiro, dar voz à vida concreta. E a vida concreta está muito difícil. A Vale tem um forte poder econômico, um forte poder político. Ela tem tentado diuturnamente alterar toda a relação, seja no campo do judiciário ou outros campos em que ela atua, de modo que seja favorável a ela. Então, na nossa parte, é preciso dar voz às pessoas para que nós possamos denunciar como a Vale permanece atuando. E, neste caso, no crime da Vale em Brumadinho, há necessidade de dar voz aos trabalhadores dessa empresa. Eu havia já feito a denúncia a partir... Eu recebi a notificação que o sindicato Metabase havia feito a Vale, de como a Vale estava se comportando com os seus trabalhadores. E fizemos a denúncia na Comissão Parlamentar de Inquérito. Tivemos requerimentos aprovados a partir dessa denúncia, mas é fundamental fazer essa escuta. Então, eu queria compartilhar com todos os nossos convidados que todo o debate feito aqui, nesta comissão, nós encaminharemos à Comissão Parlamentar de Inquérito para que o debate aqui subsidiem os trabalhos da nossa CPI, que se encerra em setembro. E, dentro do relatório da CPI, haverá uma parte dedicada também à situação dos trabalhadores e às reparações. Então, essa audiência é importante por si mesma, mas também é importante porque subsidiará o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, essa acho que é a nossa tarefa aqui hoje, fazer a escuta de todos que vieram convidados e do público aqui presente, o movimento sindical presente aqui nessa audiência, o Sindicato dos Correios, a LPS, Sindados, o secretário-geral da CUT Minas estará conosco também, de modo que nós possamos fazer o que é preciso ser feito, para que a Vale não permaneça impune atuando da forma como ela atua, em relação à comunidade, em relação aos seus próprios trabalhadores. Hoje, pela manhã, nós teríamos na CPI uma acariação entre funcionários executivos da Vale e fomos surpreendidos com dois habeas corpus, onde o Tribunal de Justiça concedeu a quem viria para a acariação o direito de não vir. Lamentamos o papel do judiciário nesse aspecto, porque pouco contribui e é a terceira vez que o judiciário nos impede de ouvir alguém. O presidente da Vale foi impedido de ser escutado na CPI por decisão também judicial. Os representantes da Tuvisud tiveram o direito de permanecer em silêncio por habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça, mas nós dizíamos hoje de manhã que não importam as estratégias que a Vale adotar de blindagem, de defesa, de silenciamento. Nós seguiremos essa luta dando voz a quem precisa ser dado voz e pedindo a punição àqueles que precisam ser punidos. Agradeço, Célinho, a gentileza da acolhida, do requerimento. E, na verdade, nós construímos juntos, assinamos juntos esse requerimento para a audiência e vamos fazer a escuta das pessoas de modo que nada que a Vale não tenha nenhuma possibilidade de invisibilizar a dor, o luto, a morte, o assédio moral, as condições desumanas que ela impõe à população e aos seus próprios funcionários. Digo também, Célinho, que qualquer pessoa que esteja nos ouvindo pela TV Assembleia ou a imprensa aqui presente, pessoas que tenham informações relevantes sobre o crime que a Vale cometeu, mas não quer se expor, não quer participar de uma audiência aberta da CPI, eu consultei hoje o nosso regimento interno e o nosso presidente, é possível realizarmos a reunião reservada de modo que, se alguém tem alguma denúncia que seja relevante aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, queira nos procurar, será garantida a essa pessoa a reserva para que ela possa fazer a denúncia sem nenhum prejuízo a ela, o seu anonimato. Então, é muito importante isso, porque a blindagem que nós estamos vendo, a Vale, os executivos tentam jogar para a base da pirâmide ali, dos trabalhadores, a responsabilidade, ninguém joga para cima, mas nós sabemos que tem um sistema de informação, que as informações da barragem eram colocadas um sistema, que o sistema ia subindo a informação até o presidente da Vale. É impossível achar que uma empresa que lucra 6,8 bilhões de dólares no ano, o presidente não sabia das coisas, os executivos não sabiam das coisas, e quem sabia morreu, porque até isso nós ouvimos na Comissão Parlamentar de Inquérito, quem sabia alguma coisa estava morto, porque foi um dos 272 assassinados pela Vale no dia 25 de janeiro. Então, termino, presidente, dizendo isso, estamos abertos às informações que aqueles que não quiserem dizer publicamente, em audiências, em espaços, por favor, nos procurem, porque nós vamos chegar a toda a hierarquia necessária dos dirigentes da Vale para cobrar toda a responsabilidade que precisa ser cobrada. Quando a gente não pune exemplarmente, eles cometem novos crimes, gente. E, se Mariana não nos ensinou, o Brumadinho tem que ter nos ensinado. Não é possível que nós, mineiros, não possamos bloquear, aí sim, esse processo de assassinato do nosso povo e dos nossos trabalhadores. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Quero, logo após as considerações da deputada Beatriz Serqueira, corrigir aqui um erro da mesa, da minha pessoa, ao esquecer de convidar para a mesa Rosane Maria Cordeiros, presidenta do Sindicato dos Empregados das Empresas de Processamento de Dados e Serviços Informáticos e Similares do Estado de Minas Gerais. E também convidar para poder fazer parte da mesa Jorge Washington, presente aqui também, para que possa estar participando conosco da audiência. Ele é diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e da Constituição Pesada, CITCOP. Pois bem, nós, eu também, na mesma linha que a deputada Beatriz Serqueira colocou, integro a CPI na condição de suplente da CPI, mas como presidente da Comissão de Trabalho e Previdência da Assembleia Legislativa, fui informado pela própria deputada Beatriz, desse crime que continua cometendo a Vale aqui em Minas Gerais com relação à exploração dos minérios nas minas aqui no nosso Estado. A tragédia acontecida em Brumadinho, com o total já contabilizado de 247 mortos, tragédia criminosa, tem que se deixar muito destacado isso, criminosa, e ainda com 23 corpos ainda desaparecidos, 23 trabalhadores desaparecidos, a Vale continua cometendo crime em Minas Gerais, cometendo crime porque o que nós tomamos de conhecimento é que a Vale coloca trabalhadores tanto dela própria como também de terceirizadas em condições de trabalho totalmente desumana nos resgate a corpos ainda desaparecidos, colocando eles de certa forma sem qualquer treinamento, sem qualquer preparo para trabalhar com lama numa zona quente, colocando em risco a vida desses trabalhadores e trabalhadoras. A Vale quer, de certa forma, continuar aumentando o número de mortes com o crime acontecido em Brumadinho. Tudo isso é a leitura que a gente consegue perceber, porque ao desrespeitar a norma de reguladora da segurança do trabalho, desrespeita com a saúde, com a vida do trabalhador. Mas, esse espaço da Assembleia, que é a Comissão de Trabalho e Previdência, é uma extensão também da CPI, mas tudo isso nós temos aqui a oportunidade de ouvi-los. Eu acho que todos esses registros serão aqui colocados nas notas taquegráficas dessa comissão que está sendo aqui, que vai acontecer. Então, deixo cada um, cada uma, cada um dos trabalhadores bem à vontade para colocar, expressar tudo com a sua realidade, para a gente identificar todos os descumprimentos e pedir às autoridades competentes medidas para que possa reverter, porque a vida do trabalhador vale mais. E nós estamos aqui para defender tanto o nosso Estado, mas como defender cada trabalhador e trabalhadora. listar para vocês todos os crimes fica muito melhor das arbitrariedades colocadas pela Vale, fica muito melhor a gente ouvir de quem está lá presente. E é por isso que nós participaremos dessa audiência, de uma maneira ouvir todos os convidados, na oportunidade poderão manifestar e depois outros também presentes nessa audiência poderão também manifestar durante a realização da mesma para que a gente possa sair daqui com ações bem propositivas em busca de solução dos problemas aqui na rádio. Então, para que a gente possa primeiro ouvir, nós vamos convidar para fazer uso da palavra Luciano Ricardo de Magalhães Pereira, advogado da Federação dos Trabalhadores das Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais. Ao Luciano, como advogado e como representante aqui da Federação dos Trabalhadores, vou deixar Luciano no tempo livre para que você possa fazer sua explanação de forma muito tranquila para a gente poder observar todos os relatos colocados por vossa excelência. Muito obrigado, deputado. Cumprimento a todos. Deputado Celinho, deputada Beatriz, todos os presentes na mesa, autoridades presentes, os trabalhadores e familiares das vítimas da tragédia de Brumadinho. Nós temos discutido muito ao longo dos últimos meses o comportamento da Vale e dos seus dirigentes antes do rompimento da barragem de Brumadinho. mas muito pouco tem sido discutido a respeito das ações da Vale pós-rompimento e das ações da Vale e da conduta da Vale junto aos seus trabalhadores, sejam os trabalhadores diretos, sejam os trabalhadores terceirizados. Essa oportunidade que a Assembleia Legislativa nos oferece é muito importante para trazer à luz essa realidade que os trabalhadores da Vale têm vivido pós-rompimento da barragem e dar voz a esses trabalhadores para que eles possam diretamente expor a situação que eles vêm vivenciando hoje na mina do Córrego do Feijão. E eu gostaria aqui de fazer um rápido retrospecto da experiência que as entidades sindicais e os trabalhadores têm tido na relação com a Vale pós-rompimento e na busca dos sindicatos de garantir primeiro um reconhecimento dos direitos desses trabalhadores e depois uma assunção de responsabilidade por parte da Vale quanto aos danos causados aos trabalhadores aos familiares a todas as vítimas do rompimento da barragem e que a gente possa estabelecer uma reparação justa a esses trabalhadores a gente discute muito com os trabalhadores e com os familiares que uma vida não tem preço apesar de um estudo da Vale que veio a público ter precificado o valor das vidas e é importante dizer que a própria Vale nesse estudo interno que orientou a empresa a assumir os riscos do rompimento da barragem a Vale naquele estudo anos antes do rompimento da barragem ela precificava a vida de uma vítima fatal em 2,6 milhões de dólares algo em torno de 10 milhões de reais e após o rompimento da barragem a Vale tem trabalhado no sentido de reduzir os valores das indenizações devidas aos trabalhadores de forma aviltante o presidente da Vale na primeira semana após o rompimento fez uma afirmação de que a empresa iria promover a reparação integral das vítimas e que não iria judicializar as discussões dessas indenizações devidas aos atingidos pelo rompimento da barragem já no início da negociação das discussões no primeiro mês após o rompimento a Vale dá início a um processo de negociação com os familiares dos trabalhadores falecidos e faz apresentação de uma proposta de acordo inclusive firmou acordo nesse valor de indenização de 200 mil reais para o familiar do trabalhador falecido o que demonstra a distância entre o discurso que a Vale tem utilizado o discurso público da Vale em relação a sua conduta de responsabilização pelos danos causados e reparação integral das vítimas e a conduta que a Vale tem tido nesse processo os sindicatos desde o início buscaram estabelecer um ambiente de diálogo que pudesse pela via da negociação antecipar e garantir a adoção de medidas emergenciais para atender as necessidades dos trabalhadores sobreviventes e dos familiares dos trabalhadores falecidos e desde então nós temos convivido com uma tentativa da empresa de individualizar as negociações a partir de propostas rebaixadas de acordos nós tivemos uma tentativa da empresa de se utilizar desses sindicatos que representam os trabalhadores diretos da Vale e os trabalhadores terceirizados no sentido de atuarem como facilitadores junto aos familiares para viabilizar a assinatura desses acordos no momento em que os sindicatos rejeitaram atuar nessa condição e insistiram na necessidade de uma reparação justa e integral pelos danos causados a Vale elegeu alguns sindicatos dóceis a sua proposta sindicatos que não detêm a representação e a legitimidade de representação dos trabalhadores em Brumadinho e firmou acordos espúrios com esses sindicatos que estão inclusive sendo questionados judicialmente no sentido de viabilizar a assinatura de acordos individualizados em patamares que nós reputamos rebaixados e incondizentes com a natureza do acidente criminoso ocorrido em Brumadinho essa postura da Vale em relação aos familiares dos trabalhadores falecidos de apresentar uma proposta rebaixada de indenização ela não se repetiu em relação aos trabalhadores sobreviventes mas ela não se repetiu porque em relação aos trabalhadores sobreviventes ela sequer reconhece o direito a uma reparação nós não temos desde a ocorrência do rompimento da barragem nenhuma fala da Vale no sentido de reconhecer que esses trabalhadores que hoje estão aqui e que foram vitimados pelo rompimento da barragem e que sobreviveram a essa tragédia que eles são vítimas e tem direito a uma reparação e mais grave a Vale convocou esses trabalhadores para o retorno ao trabalho e grande parte desses trabalhadores estão hoje na área na chamada zona quente da mina do córrego do feijão na área onde se espraiou a lama de rejeitos do rompimento da barragem trabalhando nas atividades de apoio ao resgate de corpos dos trabalhadores falecidos que vem sendo realizado pelo corpo de bombeiros e aqui é importante dizer que ninguém é contra o trabalho de busca e resgate dos corpos aliás ao contrário tem sido uma briga permanente dos familiares das vítimas e os sindicatos tem estado ao lado dos familiares das vítimas nessa reivindicação de que essas buscas não cessem até que o último trabalhador falecido seja encontrado agora o que nós estamos discutindo que os sindicatos estão buscando uma mudança de conduta em relação às condições de trabalho a que esses trabalhadores estão submetidos é que os trabalhadores da Vale sejam eles os diretos ou os terceirizados eles não foram contratados para promover atividade de busca e resgate de corpos não são qualificados para isso e não tem recebido a necessária proteção para atuar nessa condição de apoio aos bombeiros na área o que nós temos visto são trabalhadores que em sua maioria atuam como operadores de máquina ou técnicos de manutenção de máquinas que estão cotidianamente em contato com a lama tóxica de rejeito na zona quente da mina do córrego do feijão estão atuando diretamente no auxílio aos bombeiros na busca e resgate desses corpos temos recebido relatos horripilantes de trabalhadores que se veem paralisados na direção de uma máquina quando essa máquina retira do chão parte do corpo de um trabalhador falecido e essa situação vem se perpetuando sem que a Vale tenha até esse momento adotado nenhuma medida de proteção à saúde e à segurança desses trabalhadores e mais grave que esses trabalhadores não estejam expostos ao prolongamento do sofrimento que eles já tiveram quando da ruptura da barragem o que nós temos visto e os relatos são inúmeros e hoje nós teremos aqui trabalhadores para apresentarem essa situação de viva voz é que os trabalhadores que foram convocados pela empresa para atuar nessa área eles não têm tido acesso às mesmas condições de proteção dos próprios bombeiros por exemplo existe um programa de vacinação dos bombeiros que atuam na mina do córrego de feijão existe uma preocupação enorme com o trabalho de desinfecção dos bombeiros existem medidas de escalonamento da atividade e ciclos de descanso para os bombeiros que estão desempenhando essa atividade nas buscas no córrego do feijão existe uma preocupação com a alimentação dos bombeiros nessa localidade e nada disso tem sido estendido aos trabalhadores da Vale sejam eles diretos ou terceirizados além dessa situação disposição desses trabalhadores a essas atividades da busca dos corpos dos seus colegas nós ainda temos vivenciado uma situação de discriminação e ausência de adoção de medidas protetivas em relação às suas atividades essa exposição a atividades penosas e insalubres foi levada ao conhecimento da justiça nós solicitamos a quinta vara a juíza da quinta vara do trabalho de Betim onde corre um processo ajuizado pelos sindicatos que representam os trabalhadores diretos e terceirizados e onde se pede a reparação dos trabalhadores pelos danos causados aos trabalhadores sobreviventes além de uma ação também já proposta pelo Ministério Público do Trabalho em que se discute os efeitos e a reparação integral dos danos causados a juíza marcou uma audiência de conciliação que ocorreu no último dia 9 essa semana nessa audiência de conciliação nós tivemos um avanço relativamente aos trabalhadores que estavam presentes na mina no momento do rompimento e a Vale nessa audiência concordou com a retirada desses trabalhadores sejam diretos e terceirizados que sobreviveram à tragédia que estavam lá no dia do rompimento a retirada deles da mina quente essa retirada vai depender da manifestação do trabalhador e caso o trabalhador manifeste o interesse de permanecer nas atividades de apoio aos bombeiros porque nós temos trabalhadores que consideram importante essa atividade de resgate quer auxiliar os bombeiros nessas atividades será feita uma análise da saúde do trabalhador para verificar a viabilidade da manutenção dessas atividades agora além disso nós reputamos fundamental que algumas medidas emergenciais sejam tomadas e essas medidas emergenciais foram apresentadas pelas entidades sindicais nessa audiência realizada essa semana e a juíza estabelecer um prazo de cinco dias para que a Vale responda a essas propostas eu vou rapidamente aqui elencar quais são as propostas que os sindicatos estão fazendo e nós estamos aguardando uma resposta da Vale em relação a isso e acreditando que é possível resolver essa questão em mesa de negociação e que a Vale vai tomar medidas protetivas a esses trabalhadores e não vai prosseguir com essas atividades penosas insalubres da forma como vem sendo realizadas a proposta que foi apresentada pelas entidades sindicais é de que seja instaurado um processo de negociação entre as entidades sindicais a Vale com a participação do Ministério Público do Trabalho com o objetivo de suspender todas as atividades penosas insalubres a que estão submetidos os trabalhadores diretos e terceirizados no apoio ao trabalho de busca e resgate de corpos de vítimas realizados pelo corpo de bombeiros emergencialmente os sindicatos requerem que seja reduzida a jornada de trabalho dos empregados diretos e terceirizados que estão vinculados a essas atividades de busca e resgate de 8 para 6 horas diárias que sejam adotadas providências imediatas no sentido de promover o tratamento isonômico dos trabalhadores aquele que vem sendo dispensado pela Vale aos bombeiros tais como o programa de vacinação a descontaminação os ciclos de descanso e alimentação então a proposta que os sindicatos fazem é que nós possamos imediatamente adotar essas medidas emergenciais suspender essa condição de trabalho discriminatório e de risco a que estão submetidos os trabalhadores e abrir um processo de negociação com a participação do Ministério Público para que a gente possa constatar qual é o alcance desses riscos que existem nessas atividades de forma a viabilizar a garantia da saúde do respeito à saúde e à segurança desses trabalhadores sem interferir na continuidade nos trabalhos de busca e resgate que o corpo de bombeiros tem feito naquela área além disso os sindicatos propuseram que fossem mantidas para aqueles trabalhadores que se afastarem da atividade da zona quente e que não tiverem condição de serem realocados ou transferidos que a Vale mantém o pagamento da remuneração desses trabalhadores sem a perda de qualquer benefício e que a Vale manifeste a possibilidade de extensão do pagamento da verba fixa mensal que hoje é paga para os moradores de Betim de um salário mínimo durante 12 meses para os trabalhadores que atuam na região da mina do Córrego do Feijão e que por não residirem em Brumadinho não estão recebendo essa indenização é importante dizer que essa proposta foi levada pelo sindicato à Vale nós tivemos um retorno da Vale em relação a essa proposição onde a Vale propõe a assinatura de um acordo um acordo coletivo específico e ela concorda com o pagamento desses valores aos trabalhadores mas a Vale ainda não nos informou se ela vai adotar essa medida imediatamente e se ela vai adotar essa medida independentemente de outras questões que ainda não foram resolvidas em mesa de negociação e que dependem de uma revisão de posição da Vale uma dessas medidas diz respeito à estabilidade no emprego para esses trabalhadores os sindicatos estão reivindicando que haja no mínimo uma garantia de emprego de três anos a Vale até o momento garantiu o emprego somente até o final desse ano de 2019 e nessa proposta encaminhada ao sindicato ela propõe a extensão dessa garantia de emprego até abril do ano que vem o que é muito pouco já existe uma ação civil pública do próprio Ministério Público do Trabalho que também vai se manifestar nessa audiência um pedido de estabilidade de três anos os sindicatos reforçam a necessidade de que esse seja o tempo mínimo e portanto o sindicato não pode assinar um acordo com uma garantia de emprego inferior a esses três anos nós fizemos uma resposta hoje à Vale dizendo que já que a Vale se dispõe a garantir o pagamento desses trabalhadores que estão lotados na região de Brumadinho que não estão recebendo esse auxílio de um salário mínimo pelo fato de não morar em Brumadinho bem como aqueles trabalhadores que antes do rompimento recebiam adicional de periculosidade e adicional noturno que ela continue pagando ela se dispôs a fazê-lo que a Vale promova esses pagamentos imediatos e que nós prossegamos com a negociação os sindicatos continuam insistindo na via negocial como a melhor saída para que a gente busque a reparação integral das vítimas mas que isso seja feito de forma a respeitar a dignidade dos trabalhadores a respeitar a memória dos trabalhadores falecidos e as famílias dessas vítimas muito obrigado obrigado Luciano doutor Luciano quero passar agora a palavra para o Edivaldo Alves Moreira operário da Vale quero convidar para poder tomar assento a mesa também Andresa Rodrigues vereadora de Mário Campos e mãe de uma das vítimas Fica à vontade Edivaldo para fazer uso da palavra Ok boa tarde a todos eu sou um funcionário há 14 anos e assim é muito complicado vir aqui hoje falar do que a gente está vivendo muita dor pela perda de grandes de muitas amizades de longa data e assim o apoio que a gente está tendo hoje ele não é assim aquele apoio que eu acho que deveria ser no que diz respeito ao trabalho na zona quente o que acontece bom que tem aqui operadores de máquinas tem manutenção industrial e tem manutenção de equipamentos então o que eu falar aqui eles podem depois vir e confirmar o que eu estou falando a gente quando voltou para o trabalho a gente passou por uma equipe médica que estava lá um psicólogo um médico que automaticamente já liberava a gente para o trabalho e as atividades em Jangada não tem operação as atividades foram direcionadas para a zona quente então assim operadores que estão ajudando os bombeiros na busca de corpos são operadores vale com equipamento vale se o equipamento quebra quem vai atuar para poder corrigir a quebra do equipamento o mecânico ou eletricista vale lubrificadores então assim o nosso dia a dia o nosso retorno ao trabalho é na zona quente não sai disso então o equipamento que consegue às vezes ser levado na oficina bacana faça a manutenção na oficina quando não consegue é feito lá na área mesmo na zona quente e não foge disso então assim os operadores estão trabalhando sim e vai de acordo com o horário que seja de sete às dezesseis de dezesseis a uma ou de um às sete da manhã sempre na área quente porque não tem atividade nenhuma de escavação enjangada e a gente hoje está nessa condição então assim muitos trabalhando sobre tratamento médico eu por exemplo estou sobre tratamento médico psicológico e assim o que eu vejo hoje o emocional nosso não é mais o mesmo o nosso emocional está mexido o nosso emocional assim o nervo a flor da pele qualquer coisa que se fala né às vezes é motivo de de explosão então é uma preocupação também doutor Luciano falou aí é preocupante porque eu li numa reportagem que oito cachorros do corpo de bombeiro de Goiás estão contaminados com chumbo e alumínio oito cachorros os bombeiros que vieram de Goiás estão sob tratamento e realizando exames para verificar se não tem contaminação neles também agora imagina um mecânico um eletricista um operador que passa ali o operador até passa mais tempo às vezes porque ele entra para o equipamento ali e são oito horas na atividade junto com os bombeiros que só param de meio dia a uma da tarde é onde que às vezes a gente entra com a manutenção e sai daquele equipamento daquela área toda contaminada e vai direto para o restaurante almoçar então isso é preocupante então a gente está vivendo isso um manutentor desce para a mina trabalha ali sai daquela área às vezes tira um macacão lava as mãos e vai para o refeitório então assim é muito preocupante essa condição da gente trabalhar hoje porque a gente não sabe o que vai acontecer pela frente nós já vivemos hoje uma situação de perda que não haveria não tinha necessidade de acontecer que foi o rompimento da barragem poderiam ter evitado essa tragédia que aconteceu e não evitaram então hoje a gente está trabalhando nessas condições sim e preocupa é muito preocupante mesmo e assim espero que vocês como autoridades olhem para o nosso lado porque a gente como trabalhador a gente vai para defender a nossa sobrevivência muitos voltaram assim por medo de perder o emprego então é complicado eu dou um exemplo o exemplo meu eu quando eu retornei eu retornei no dia 11 de de março passei pelo psicólogo conversei com ele ali em torno de uns 40 minutos ele fez um relatório e passou para o para o médico do trabalho que no começo eles estavam fazendo rodízio de médicos então uma semana tinha um médico na outra semana tinha outro não sei porquê e foram fazendo rodízio e cheguei na médica mostrei o receituário dos medicamentos que eu estava tomando e estou tomando ainda e ela me disse o seguinte olha se você quiser ficar em casa você vai ficar pelo INSS eu respondi para ela que não concordava com aquilo porque o INSS não era obrigado a me manter a me pagar o ordenado porque se estivesse em condições normais eu estaria trabalhando não estaria tomando remédio nem nada então assim tem muitas pessoas que estão nessa condição e que voltaram por medo de perder o emprego ok Divaldo só para poder situar suas informações há excesso de jornada de trabalho que vocês que estão trabalhando na zona quente ou nesse serviço de ajuda de resgate aos corpos olha se houver excesso de jornada pode ser por parte dos contratados certo terceirizados terceirizados porque tem operadores vale que trabalham de sete às dezesseis de dezesseis a uma da manhã e de uma da manhã às sete da manhã então assim o horário ele é fiel entendeu agora se existe um excesso de carga não é dentro da ocorreu algum tipo de treinamento para vocês operador vale ou mesmo terceirizado para poder trabalhar numa área dessa de risco de insalubridade de periculosidade não desconheço esse treinamento porque a gente simplesmente voltou e começou os terceiros até chegaram primeiro porque logo que rompeu já apareceu tanto terceiro na área e já começou a fazer movimentação então creio que não teve treinamento para eles também não equipamento de proteção EPIs hoje é o convencional que a gente usa todo dia óculos abafador e um macacão para evitar muita sujeira no uniforme mesmo então aquele macacão você vai faz o trabalho com ele tira o macacão a roupa está por baixo você caminha vai para o refeitório para o vestiário ou vai embora e não tem nenhum processo de descontaminação do uniforme que você usa hoje que vai usar amanhã e depois que você usa na hora da alimentação não tem descontaminação nenhuma nenhuma não nem orientação como você proceder não nenhuma orientação o uniforme que se usa a gente leva para casa e lava os macacões devolve-se em uma área que é determinada para devolver e que vai para uma empresa fazer a higienização mas isso já é coisa de longa data isso toda a vida foi assim a higienização dos macacões então uniforme a gente mesmo é que lava em casa e o macacão vai para a empresa autorizado de volta mais uma pergunta vocês estão lá ajudando no resgate sem treinamento sem nenhuma orientação há um tratamento diferenciado entre vocês operadores da Vale ou mesmo com os terceirizados também para com o corpo de bombeiro o tratamento dado a vocês trabalhadores e o tratamento dado aos bombeiros é igual é o mesmo tratamento tem uma questão que é na parte de alimentação que a Vale fornece uma alimentação toda especial para o corpo de bombeiros com energéticos frutas água mineral suco então assim há esse diferencial sim uma condição que foi até cortada e agora para poder acontecer tem que pedir autorização era o almoço que às vezes a manutenção como só tinha uma hora de intervalo para poder estar executando a tarefa que seria no intervalo de almoço dos bombeiros de meio dia às 13 aí a equipe entrava fazer a manutenção e seguia para o restaurante onde os bombeiros almoçavam e aí foi cortado então houve assim reclamações e hoje quem está fazendo manutenção em algum equipamento na zona quente tem que pedir uma permissão para poder acessar o refeitório onde os bombeiros almoçam na questão de suco água essas coisas foi cortado e pronto acabou é só para os bombeiros mesmo então assim só que o corpo de bombeiros tem até que parabenizar sabe o governo mineiro porque são de uma educação fantástica um preparo maravilhoso então assim eles sentem eles percebem o sentimento da gente no que diz respeito a tudo que está acontecendo então é esse o diferencial uma outra condição é a gente está na área na zona quente os bombeiros tem o processo de descontaminação igual o senhor falou tem o coquetel de remédios vacinas etc que eles tomam e a gente não recebeu nada disso então esse é o diferente que acontece com a gente e mais última pergunta só mesmo para poder também aprofundar nas informações que você está trazendo esse processo todo que vocês estão vivendo a natureza do trabalho que vocês estão desempenhando essa situação psicológica de vocês isso tem interferido também na vida pessoal de vocês família sociedade vocês perderam isso como é que está a situação de vocês trabalhadores doutor nossa mexeu e mexeu muito nossa vida hoje não é mais a mesma vida sabe a gente eu falo por mim e falo por outros eu tinha assim sabe uma satisfação de sair de casa e ir para o trabalho hoje assim eu vou simplesmente vou porque preciso sobreviver então assim mexeu mexeu muito psicológico não é mais o mesmo é que eu disse aqui no começo o psicólogo o psiquiatra que me acompanha ele falou todos vocês estão doentes estão com trauma pós-traumático mas cada um reage de uma forma então assim não é mais a mesma coisa a vivência no dia a dia eu hoje tenho medo eu quando entrei nessa sala aqui eu já fiz um 360 graus verificando onde que é a porta de saída o melhor caminho para sair porque o dia do acidente que aconteceu a tragédia toda eu estava sentado dentro do restaurante almoçando então assim quando eu percebi que tudo estava acontecendo eu simplesmente levantei alguém lá fora gritou que a barragem rompeu eu pedi ao pessoal que estava comigo supervisor e outros colegas corre que a barragem rompeu e eles não conseguiram não conseguiram sair então esses flash vêm na minha mente a minha equipe de manutenção morreu toda praticamente então hoje não é mais não é mais normal obrigado Edvaldo eu quero convidar para fazer os da palavra a doutora Sônia Toledo Gonçalves integrante do grupo especial de atuação finalística representando aqui a procuradoria chefe regional do trabalho então por ordem por inversão de ordem vamos chamar Luciana Marques Coutinho integrante do grupo especial também de atuação finalística representando a procuradora chefe da procuradoria regional do trabalho boa tarde a todos e todas cumprimento os integrantes da mesa na pessoa do deputado como fui apresentada aqui eu integro juntamente com outros membros do Ministério Público do Trabalho um grupo de procuradores que foi constituído especialmente para atuar nesse caso da Vale em Brumadinho e desde o primeiro momento em relação a esse caso e imediatamente após o rompimento medidas judiciais foram aforadas com questões emergenciais para proteção tanto das famílias vitimadas que perderam seus entes queridos como também dos trabalhadores inicialmente nós aforamos uma tutela cautelar antecedente uma medida de natureza cautelar pedindo algumas reparações emergenciais tais como a continuidade do pagamento de salários dos trabalhadores desaparecidos em prol de suas famílias o custeio pela Vale de todas as medidas e de todas as de todo o custeio do sepultamento das medidas necessárias para enterro dos corpos daqueles trabalhadores que já tinham sido encontrados o pagamento das verbas recisórias a emissão das comunicações de acidente de trabalho dentre outras medidas emergenciais num segundo momento o Ministério Público do Trabalho mais adiante aforou também uma ação civil pública que está hoje em tramitação na quinta vara do trabalho de Betim e no curso tanto da tutela cautelar antecedente como também no curso da ação civil pública temos tentado ir resolvendo palatinamente algumas questões com a Vale durante o curso desse processo cautelar foram firmados alguns acordos preliminares nós chamamos de acordo porque recebeu esse nome mas a verdade é que a Vale foi premida a assumir determinadas obrigações uma vez que estava ali jungida pelas medidas judiciais pleiteadas e o Ministério Público estava pleiteando a determinação daquelas medidas e ela acabou por concordar digamos assim em assumir aquelas obrigações várias delas já constantes de decisões liminares em relação aos trabalhadores sobreviventes as medidas que foram pedidas nesses processos já forados já judicializados são medidas que nós entendemos que são de primeira ordem são medidas emergenciais como a garantia do emprego ou salário que o Ministério Público entende assim como os sindicatos que deve ser de no mínimo três anos e é isso que está sendo pleiteado lá até o momento há um acordo feito no processo judicial para garantir de emprego até dezembro desse ano mas o Ministério Público entende que deve ser mais até para garantir uma questão exonômica em relação aos demais trabalhadores da região de Brumadinho uma vez que a própria Vale já anuiu num acordo firmado com a Defensoria Pública do Estado em pagar por um período mínimo de 36 meses a trabalhadores que tinham atividades lá naquela região e perderam a atividade produtiva é uma situação similar ou mesmo idêntica a que os trabalhadores da mina estão vivenciando com o agravante que no caso dos trabalhadores estamos falando de pessoas que tinham contrato de trabalho com a Vale que na verdade talvez teriam um direito até maior a uma estabilidade até mais alongada do que aqueles trabalhadores que estavam trabalhadores fora da mina afinal de contas eram trabalhadores que atuavam em prol do empreendimento da Vale então o Ministério Público entende que essa estabilidade tem que ser no mínimo de três anos e não abrimos mão disso as outras medidas de caráter emergencial que já estão judicializadas dizem respeito à questão da emissão das comunicações de acidente de trabalho e isso está totalmente atrelado à aferição da aptidão daquele trabalhador para exercício de suas atividades laborais é necessário que esses trabalhadores sejam submetidos a todos os exames médicos necessários de caráter psicológico inclusive para verificar se estão em condições de exercer aquelas funções nós estamos diante de uma tragédia de graves proporções um desastre que está em andamento nesse momento que não se estanque no momento do rompimento da barragem na verdade o desastre está lá acontecendo o caos está sendo vivenciado por aquelas pessoas e esses trabalhadores estão vivenciando isso com muita probabilidade de ocorrência do estresse pós-traumático que tem efeitos deletérios na saúde dos trabalhadores então para o Ministério Público é uma questão legal é necessário que se afira essa aptidão e também sejam emitidas as comunicações de acidente de trabalho como diz a lei a outra questão que foi pedida na nossa ação judicial também de caráter remergencial diz respeito a questão das transferências isso também já está garantido nos acordos preliminares firmados porque havia o risco desses trabalhadores serem transferidos para outras unidades mais distantes de suas residências sem que tivessem a concordância com isso então isso foi assegurado nesse acordo preliminar a necessidade do trabalhador anuir com essa transferência se for o caso ele concordar com essa transferência e que essa transferência seja sempre assistida pelo seu sindicato da categoria feito essas judicializadas essas medidas o Ministério Público começou a receber também várias denúncias várias queixas dos trabalhadores que estão atuando lá hoje na mina do Corpo de Feijão e em questões que podem implicar sim em descumprimento das medidas judiciais que já estão judicializadas que já estão em curso obrigações que já tem que ser cumpridas pela Vale a exemplo da necessidade de aferição para a aptidão do trabalho mas também tem outros 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 desdobramentos e por isso nós instauramos um inquérito civil que está em curso está sendo instruído e para colher todos os elementos necessários para que o Ministério Público possa então ter elementos de convicção suficientes para poder formar a sua convicção e se for o caso ajuizar inclusive novas medidas judiciais contra a empresa caso a regularização não se faça nesse momento nós estamos nessa fase de instrução tivemos Ministério Público do Trabalho sindicatos fiscalização do trabalho na mina do Corpo de Feijão realizando uma inspeção em loco visitamos as frentes do trabalho estivemos lá os representantes do Ministério Público na ocasião era eu e a doutora Sônia que aqui está e fizemos esse percurso lá na mina já analisamos alguns depoimentos também na ocasião colhemos depoimentos de vários trabalhadores recebemos um grupo de 40 trabalhadores na parte da tarde dessa inspeção lá na Câmara Municipal e colhemos depoimentos de aproximadamente 17 trabalhadores e vários elementos já se delineam já estão bem delineados com muita clareza demonstrando que tem questões que precisam ser solvidas imediatamente nos preocupa muito a questão das condições de trabalho desses trabalhadores que lá estão nessa atividade que nós entendemos que é de resgate de apoio operacional ao resgate dos restos mortais dos trabalhadores que estão lá sobre a lama na verdade esses trabalhadores estão lá operando máquinas junto com o corpo de bombeiros numa atividade de suporte mas estão vivenciando várias situações que são muito preocupantes além do sofrimento sofrimento moral sofrimento psíquico de estar numa atividade de busca pelos seus colegas muitos trabalhadores nos relataram inclusive que se depararam com restos mortais de pessoas que eles conheciam olharam o crachá daquela pessoa e aquela pessoa era um colega de trabalho dele isso para qualquer um acho que não paira dúvidas sobre o sofrimento que essa situação pode ocasionar nos preocupa também as condições de saúde e segurança desses trabalhadores toda atividade toda atividade econômica para ser exercida pela lei ela precisa ser precedida de várias providências preliminares de análise de risco daquelas atividades das condições que aquelas que aquelas atividades se dão justamente para que sejam levantados os riscos que aquela atividade gera no corpo do trabalhador e na vida do trabalhador nós não sabemos se essa avalia adotou essas providências tudo indica que não tudo indica que ela não fez essas análises de riscos devidas então existem sérias dúvidas a respeito por exemplo da questão da toxicidade daquela lama que está lá e que os trabalhadores estão tendo contato sim com aquela lama sejam aqueles trabalhadores que estão operando aquelas máquinas e que tem que andar sobre aquela lama seja a situação de outros trabalhadores que estão mesmo enfronhados na lama que tem que ter um contato muito direto como é o caso dos trabalhadores da manutenção das máquinas que tem que fazer a manutenção daqueles equipamentos de grande porte em loco porque são equipamentos que não se deslocam que ficam no local e o trabalhador tem que ir naquele local e muitas vezes se enfiar mesmo debaixo daquela máquina para poder fazer a manutenção e aí ele está lá submetido àquela lama e nós não temos a certeza se aquela lama não é tóxica e nos preocupa essa situação porque nós temos o exemplo de Mariana onde se disse no primeiro momento que a lama não seria tóxica que não teria nenhum tipo de risco para a saúde e hoje tem lá casos de vários tipos de adoecimentos que estão sendo discutidos lá que podem ter relação direta com o contato com a lama tóxica então essa situação nos preocupa as cautelas que o doutor Luciano Pereira já mencionou aqui que não estão sendo estendidas aos trabalhadores também é outro foco de preocupação do Ministério Público do Trabalho sabemos que os integrantes do Corpo de Bombeiros estão lá sendo submetidos a um programa de vacinação que já se apurou que tipo de vacina que deve ser tomada qual que é a periodicidade para os trabalhadores não se sabe eles não estão tomando essas vacinas ainda que alguns trabalhadores até espontaneamente em razão das coisas que foram ouvidas lá tenham tomado a iniciativa de buscar por si só os postos de saúde e buscar a sua vacinação não se sabe se aquela vacinação é adequada para aquele tipo de atividade que está sendo exercida então tem uma série de indefinições que nos preocupam seriamente na questão da saúde e segurança desses trabalhadores e não temos dúvida que a situação desses trabalhadores lá é inadequada sob o ponto de vista da saúde e segurança além dessas questões as questões de higiene de conforto no local de trabalho é outra preocupação vimos lá no local de trabalho vários trabalhadores principalmente terceirizados que estão sendo submetidos a condições inadequadas de higiene e conforto os banheiros que estão sendo utilizados naquele ambiente de trabalho lá na mina são banheiros químicos que tem que ter uma higienização muito frequente para que sejam adequados para uso e nós tivemos os relatos de trabalhadores lá que essa higienização não tem sido feita de forma adequada casos de postos de trabalho onde há homens e mulheres mas só há banheiro para um dos gêneros e aí os trabalhadores tem que ser submetidos a isso caso de trabalhadores que nos relataram que muito embora a Vale diga que há um espaço adequado para se fazer refeição e nós vimos esse espaço lá os trabalhadores não conseguem ter acesso a esse espaço porque a distância é muito grande e muitas vezes o carro não chega lá para levar esse trabalhador para o local de trabalho casos de trabalhadores que também nos relataram que muitas vezes na volta para as suas casas para o retorno aos seus lares tem que esperar durante duas três horas pelo ônibus da Vale porque nós sabemos o caos que está naquela cidade a mobilidade foi francamente comprometida o transporte público em alguns pontos é inexistente então a Vale tem que suprir isso e está onerando a vida dos trabalhadores colocando esse ônibus em cima do trabalhador então são várias preocupações que nós estamos já verificando e vamos exigir da empresa o cumprimento imediato de algumas questões que já foram levantadas sem prejuízo de outras medidas que venham após a instrução final desse inquérito há uma ação fiscal que está sendo desenvolvida pelos auditores fiscais do trabalho em curso vários documentos já foram requisitados da empresa estão sendo nesse momento analisados mas tem algumas questões que o Ministério Público já irá exigir da empresa imediatamente providências de saneamento porque são condições inadmissíveis de trabalho que não podem ser postergadas então eram essas as considerações iniciais que eu gostaria de fazer vou passar a palavra aqui para depois para minha colega vai ser dada a palavra a ela para que ela eventualmente complemente alguma outra questão mas é isso que o Ministério Público até o momento apurou muito obrigado obrigado doutora Luciana para dar seguimento a representação da Procuradoria Regional do Trabalho nós vamos ouvir agora a doutora Sônia Toledo Gonçalves e quero convidar também para tomar assento a mesa aqui Moisés Clemente operário da Vale que ainda não havia sido chamado com a palavra doutora Sônia boa tarde a todos o Ministério Público agradece a presença o convite para estar presente aqui prestando informações nesse espaço tão importante para prestar esclarecimentos à sociedade sobre o que nós estamos fazendo apenas acrescentando ao que a Luciana Coutinho já explicou o que nos chama atenção nesse momento do ponto específico em relação ao objeto desta audiência pública é que na nossa inspeção realizada no dia 26 de junho no local de trabalho na área quente e depois com a oitiva que nós fizemos dos trabalhadores o que mais nos impressionou foi o grau de sofrimento em que esses trabalhadores se encontram os relatos foram muito comoventes até nos comoveram muito nos emocionaram muito que os trabalhadores relataram como eles saíram aqueles que conseguiram que estavam lá no dia do acidente como eles conseguiram se escapar do acidente e como hoje apesar desse momento tão difícil em suas vidas hoje eles ainda se veem nessa atividade de ajudar de alguma maneira no resgate dos corpos dos trabalhadores não encontrados para nós como bem ressaltou aqui a colega Luciana essa atividade que os trabalhadores realizam nós classificamos essa atividade como uma etapa sim do trabalho do corpo de bombeiros de resgate sem essa atividade dos trabalhadores da Vale ou das empresas contratadas esse trabalho não tem como ser realizado porque as máquinas são operadas por esses trabalhadores nessa etapa de resgate dos corpos é fundamental pelo que nós depreendemos na verificação física lá que o minério seja removido que ele seja que as escavadeiras façam esse trabalho de retirada de minério para a partir do levantamento daquela quantidade de lama já no estágio bem sólido se verifique se vai encontrar algum fragmento ainda de corpo dos trabalhadores que ainda não foram encontrados essa atividade ela é feita pelos operadores e quando se encontra algum fragmento de corpo o contato com o fragmento de corpo é feito pelo corpo de bombeiros todo o trabalho de retirada de pegar aquele pedaço aquele fragmento de corpo acondicionado e levar para o local adequado é feito pelo corpo de bombeiros mas sem essa tarefa feita pelos trabalhadores não teria como o corpo de bombeiros dar continuidade ao seu trabalho de tentativa de encontrar ainda os outros trabalhadores falecidos então para nós isso é muito claro é uma atividade sim que eles estão realizando que ela é essencial para o resgate dos corpos dos trabalhadores ainda não encontrados nós percebemos também que os trabalhadores em função desse sofrimento que eles estão pelo qual eles estão passando muitos nos relataram e nos mostraram tirando dos seus bolsos os remédios que eles estão tomando por recomendação médica nós vimos vários remédios que pela tarja de identificação são remédios psiquiátricos fortes tarja preta para que eles consigam se manter de pé até para ir trabalhar nós ouvimos muitos relatos nesse sentido os trabalhadores se emocionaram muito em prestar depoimento que para nós sinaliza mais ainda esse processo de sofrimento pelo qual eles passam agora então em virtude dessa situação toda de vulnerabilidade em que eles se encontram nós entendemos que a continuidade deles nessa atividade não pode depender de manifestação individualizada desses trabalhadores que além do sofrimento pelo qual eles se passam eles atravessam por tudo que aconteceu ainda há o medo nós percebemos muito medo nos trabalhadores em relação ao seu futuro como nós conseguimos obter até agora um acordo parcial com estabilidade garantida até o final do ano muitos nos relataram o medo do seu futuro a partir de janeiro então muitos submetem essa situação em virtude do medo porque eles têm receio do que vai ser o futuro deles após dezembro caso a gente não consiga estender a estabilidade que nós preenchamos na ação de no mínimo por três anos então nesse momento em que os trabalhadores se encontram nós entendemos que nenhuma solução pode passar pela coleta de manifestação individualizada do trabalhador ele tem que estar protegido pela sua representação coletiva que é por meio das entidades sindicais nas diversas categorias que se encontram ali na região então isso é um ponto para nós também crucial nesse processo todo de tentativa de solução dessas questões mais emergenciais nós vamos dar continuidade ao nosso inquérito instaurado vamos continuar colhendo elementos e vamos tentar buscar ao máximo a negociação para resolver imediatamente o problema dos trabalhadores que sobreviveram ao grave acidente caso a gente não consiga como bem disse a doutora Luciana nós vamos ter que recorrer à justiça estamos confiantes na sensibilidade do poder judiciário trabalhista já demonstrou muita sensibilidade com as liminares concedidas com o bloqueio recentemente mantido praticamente a unanimidade no tribunal regional do trabalho no final do mês do bloqueio de 1 bilhão e 600 milhões que a gente conseguiu obter em primeira instância foi mantido pelo tribunal esperamos que o tribunal superior do trabalho tenha a mesma sensibilidade para manter o bloqueio caso a questão seja levada até lá acreditamos nessa sensibilidade do poder judiciário mas vamos apostar na solução negociada caso ela não venha nós faremos o percurso normal da nossa atuação que é buscar na via judicial então apenas esse complemento que nós percebemos claramente isso momento de muito sofrimento psíquico e de muita vulnerabilidade e isso para nós por si só justifica que qualquer deliberação para a solução do problema seja tomada de forma coletiva com a preservação desses trabalhadores que estão no momento de muita vulnerabilidade é isso então obrigado doutora Sônia nós ouviremos agora Valéria Pérez Morato Gonçalves presidente da CTB boa tarde a todas as pessoas aqui presentes boa tarde deputado Celinho Cintrocel Beatriz Serqueira os quais eu cumprimento a iniciativa de chamar essa audiência pública para discutir esse crime que foi um crime da ganância um crime provocado por aqueles que não se preocupam com as pessoas só com o lucro a faixa já diz tudo né lucro acima de tudo e que continua tratando com ganância e agora com desumanidade mais desumana ainda os trabalhadores que ficaram que sobreviveram e que estão hoje trabalhando no córrego do feijão e também continuam trabalhando na Vale é impressionante né desconsiderar tudo aquilo que esses trabalhadores viveram é trata-se como se nada tivesse acontecido os trabalhadores precisam continuar trabalhando porque precisam continuar precisam sobreviver e para isso se sujeitam a estar em locais insalubres em condições é sabendo que estarão é atentando contra a própria saúde mas precisam comer e as suas famílias também e a Vale tratando como se nada disso tivesse acontecido ignorando o grau de sofrimento mental que obviamente passará a ser físico muito brevemente de todos os trabalhadores que ali estão nós infelizmente estamos num momento ruim para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros nós temos aí um governo que privilegia o grande capital privilegia as empresas que manda propõe e manda e aprova com muita maracutaia com o nosso dinheiro aprova uma reforma da previdência que desconsidera a condição insalubre em que esses trabalhadores da mina mineiros trabalham e agora deputada Beatriz foi aprovado o relatório da MP 881 foi aprovado no dia 9 em que altera mais uma vez mais uma reforma trabalhista e que essa desobriga o patronal de instalar a CIPA por exemplo nesse caso que nós estamos falando ou seja estabelece aí ou normatiza o regime de escravidão nesse cenário acho penso eu que nada mais teremos a fazer do que nos unir a CTB está à disposição tanto para os mandatos da comissão de trabalho como também para os trabalhadores dos sindicatos que aqui estão para que a gente possa reverter esse quadro que nos assola e continuarmos a luta para que nós possamos continuar sobrevivendo hoje não é um dia que nos nos dá mais liberdade ou mais inspiração para para falar sobre a condição do trabalhador e da trabalhadora porque é muita paulada no nosso lombo mas nós precisamos resistir amanhã faremos um ato a partir das 17 horas na praça Afonso Arinos para denunciar o que os deputados que foram eleitos para nos representar e não para retirar direitos não para nos jogar na miséria fizeram conosco essa reforma da previdência ainda vai para um segundo uma segunda votação depois vai para o senado quem sabe caia a ficha nossa dos trabalhadores e trabalhadoras e nós consigamos pressionar os deputados para que reverta isso agradeço a participação o sindicato e a CTB está à disposição e pronta para ajudar no que for preciso deputada acho que nós temos aqui pessoas que vão nos dar mais informações importantes para a CPI muito mais do que a minha fala então acho que encerro dizendo que a CTB está à disposição de todos vocês obrigada Valéria eu antes quero justificar o deputado Serindo Citrocel ele já tinha um compromisso no final do dia então nós dividimos um pouco aqui os trabalhos eu assumo a presidência da nossa audiência pública em função disso do Celinho já tem um compromisso mas a gente faz um processo aqui compartilhado de ações aqui nas nossas pautas então eu passo agora a palavra para o Eduardo Armand coordenador da rede nacional de barragens para a sua contribuição Alô bom boa tarde a todos os meus companheiros alguns eu já vi algumas vezes essa semana porque a gente corre aí pelas lutas vai encontrando mas é importante a gente reafirmar uma questão sobre essa questão de Brumadinho principalmente depois do acidente fazendo uma comparação deputada com o que aconteceu em Mariana não é nada diferente é o mesmo modo operante da Vale entendeu Mariana foi a mesma coisa agora é mais agravado porque fica mais explícito o sofrimento humano em Brumadinho mas a Mariana após o acidente quem foi jogado na lama para fazer as buscas etc foram os trabalhadores da Samacos terceirizados sem nenhuma condição de fazer isso nós denunciamos fomos para para discussão etc e ele se repete isso de novo lá em Mariana existia um laudo do Conama que foi juntado no processo nosso de defesa dos trabalhadores terceirizados que inclusive a lama tinha acênio que é um grau máximo de 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 insalubridade e a Vale não assume e ninguém assume e os processos continuam em Mariana com as pessoas respirando a poeira e os trabalhadores que mergulharam na lama sem nenhuma indenização o CIDCOP eu sou do CIDCOP da rede de barragens com a experiência de Mariana nós fizemos três seminários aqui com apoio dessa casa com apoio da da comissão de trabalho do deputado Celinho da deputada Beatriz fizemos três reuniões nacionais e criamos uma rede nacional de barragens hoje na televisão vocês vão ver que rompeu uma barragem lá na Bahia entendeu há pouco tempo aqui o ano passado rompeu uma na África o ano anterior rompeu uma na Ásia isso é é todo dia o problema é que as empresas estabeleceram um processo de vamos falar assim de invisibilizar essa questão da barragem e os riscos que os trabalhadores e as populações estão atingidos tem setores do movimento que trabalham há anos nisso denunciando e nós membros do movimento sindical costumamos ouvir costumamos entender essa questão de barragens ou seja costumamos entender que não é um processo só de luta contra porque chegava a se dizer que os companheiros de alguns movimentos estavam lutando pela questão só ecológica sem ser a questão trabalhista mas as questões são intrincadas são extremamente ligadas e aí nós criamos a Rede Nacional de Barragens que é uma rede da ICM da Internacional da Constituição e da Madeira que junta todos os trabalhadores de construção na área de barragens no Brasil os relatórios as falas que antecederam demonstram claramente o que está acontecendo lá mas faltam algumas questões no caso dos terceirizados eu estou gripado gente então desculpa um pouquinho no caso dos terceirizados a situação se agrava porque as jornadas são maiores as empresas são contratadas e dispensadas ao bel prazer da Vale então nem a própria empresa tem a segurança que vai permanecer ali então o trabalhador sobe uma dupla pressão sobre o processo algumas empresas não tem nenhum preparo nenhuma condição de estar assumindo o trabalho que assume e eu acho algumas coisas muito interessantes por exemplo eu já falei isso eu ia falar isso na audiência mas a juíza estava brava comigo não deixou falar mas aqui foi dito pela pela doutora Luciana que o trabalho dos companheiros da Vale operadores de máquina é essencial na busca é essencial na busca porque a Vale não mete a mão no bolso porque se a Vale meter a mão no bolso contratar uma empresa especializada de busca e seguir todos os trâmites nesse sentido não vão ser eles que vão ter que fazer isso então na prática a prática é uma política clara deliberada do menor custo então pega-se os trabalhadores e joga aqueles trabalhadores que sofreram um acidente joga para fazer ainda faz ainda faz santagem emocional com os caras você está procurando seu colega etc agora rompeu uma barragem aconteceu um desastre criou-se uma situação como aconteceu em Brumadinho até o exército de Israel veio aqui não sei fazer o que entendeu e a Vale não pode meter a mão no bolso contratar uma empresa pode ser a melhor do mundo especializada vai lá e bota para fazer a busca junto com os bombeiros qual é a dificuldade disso dinheiro ela tem conhecimento técnico existe na área de engenharia para isso não faz porque o jogo é o do menor preço é isso mesmo ou seja não é prioridade para a Vale trabalhar com as questões de segurança com as questões de garantia da vida dos trabalhadores pagando por isso não é nunca foi nós juntamos o nosso processo lá do do Citicorp e do Metabase de Brumadinho junto com os demais sindicatos que estão com a gente nessa luta uma fiscalização do Ministério do Trabalho com mais de 1130 autuações da Vale nos últimos 10 anos 1130 e quase todas elas relacionadas com a questão de saúde e segurança e falta de condições de trabalho então objetivamente é um método não é uma não é uma coincidência é um método um método claro de utilizar dos custos menores e de explorar ao máximo tanto o seu trabalhador quanto o trabalhador terceirizado nesse processo eu gostaria de reforçar uma questão que é importante que é a situação dos trabalhadores terceiros lá na região eu fiquei gripado por causa disso que eu estou nesse frio indo à noite lá visitar o pessoal e eu fui visitar vários bairros onde estão os alojamentos terceiros onde o pessoal vive o alcoolismo explodiu o alcoolismo explodiu a violência vem a seguir e esse processo não há nenhuma preocupação por parte da empresa e eu acho por parte inclusive do poder público de enfrentar essa questão porque no caso específico desses trabalhadores operadores de máquina e operadores de equipamento que é diferente que estão trabalhando na área eles estão vivendo a propriedade de remédio e da cachaça é só ir nos botecos e ver eu tive lá eu vi quatro brigas feias entre eles então essa situação vai piorar e eu acho que é importante nós trabalhadores e nós sindicatos entendermos que nós estamos numa fase da luta uma fase da denúncia e da negociação e temos que cobrar do movimento sindical em geral viu Beatriz essa é uma questão a solidariedade dos companheiros lá nós já fizemos alguns atos lá o ato do dia 25 do dia internacional do dia internacional de trabalho foi importante vários atos lá mas nós temos que cobrar uma ação concreta dos sindicatos no apoio aos companheiros e aos sindicatos que estão em luta lá na região traçar uma estratégia de ligação desses sindicatos criar um fórum de apoio a esses movimentos na região porque essa luta não vai terminar hoje ela não vai os próximos cinco anos nós vamos estar discutindo Brumadinho gente e região e não é só Brumadinho que tem vítimas em outros municípios então nós precisamos ter uma ação articulada no sentido de apoiar para não ficar só apesar que já é muito mas não só os sete sindicatos que estão unificados mas é importante que os outros sindicatos de todas as posições políticas se juntem no sentido da unidade e do apoio a essas entidades a outra questão que eu gostaria de deixar claro em relação a rede foi o que a rede fez nós fizemos a denúncia na comissão interamericana de direitos humanos sobre a questão da Vale tanto sobre o acidente sobre a situação dos trabalhadores sobreviventes estamos com o processo da luta dos sobreviventes para a indenização fizemos a denúncia em Genebra sobre a questão do acidente e vamos agora fazer várias denúncias internacionais para pressionar a Vale e dar trabalho para a Vale mas é fundamental porque a Vale está jogando tanto no processo quanto na negociação no cansaço tanto das famílias quanto dos sindicatos quanto da população então é fundamental que a gente coloque energia mais energia mais gente junto que a gente agrupe mais que a gente crie outras organizações que a gente amplie a denúncia que todos os sindicatos botem um box falando o que está acontecendo em Brumadinho coloque nos seus materiais o que está acontecendo em Brumadinho o que aconteceu lá é o maior acidente de trabalho da história a gente a gente não pode deixar isso passar e não pode se render a pressão da Vale nesse sentido o CityCorp e a rede de barragens vai fazer um evento aqui em Minas em agosto com gente do mundo inteiro nós vamos trazer gente da África do Sul dos mineiros da África do Sul do pessoal de mina de carvão da Inglaterra vão trazer o pessoal do Canadá vão trazer todo mundo mas é importante vir os de fora mas é muito importante que os sindicatos daqui todos eles de qualquer categoria estejam junto com a gente e que não é não é nos apoiando é atuando em conjunto conosco no sentido da gente não deixar isso impune e manter a luta até a vitória obrigado obrigada Eduardo Armon nós vamos ouvir agora a Rosane presidenta do sindicato dos empregados empresas de processamento de dados serviços de informática e similares do estado de Minas Gerais bem vinda Rosane boa tarde Beatriz boa tarde demais componentes da mesa o plenário muito importante este trabalho que está sendo desenvolvido aqui pela pela assembleia e ele se soma com uma luta que nós estamos travando no sentido inclusive de desmascarar a farsa do discurso da Vale a Vale está pagando caro em propaganda para dizer que está envidando todos os esforços no sentido de reparar o ocorrido e a vida real mostra que é exatamente o inverso disto que está acontecendo o esforço é enorme para pagar o menor valor possível para se esquivar de se possível toda responsabilidade e todo o processo de responsabilização que está se dando ele é fruto de uma luta que está sendo travada por sindicatos pelo ministério público por advogados que têm compromisso porque também a Vale tem cuidado de ter advogados que estão fazendo o processo de pressão para assinatura de acordos que são acordos espúrios com familiares abusando da simplicidade do povo abusando da falta de domínio com a documentação que esse povo às vezes é colocado diante desses documentos para fazer a leitura e aí no processo de pressão estabelece o pagamento de valores que são irrisórios perante inclusive a própria precificação da vida que é um absurdo a gente se deparar com esta realidade mas havia um preço colocado para a vida humana feito pela própria Vale que é o preço de 10 milhões de reais como o próprio Luciano já pontuou aqui nessa mesa então o que o Armand pontuou aí de necessidade fundamental da solidariedade da unidade dos sindicatos da unidade dos trabalhadores para a gente enfrentar essa realidade e punir exemplarmente a Vale será efetivamente essa construção desta solidariedade que vai fazer mover todas as instâncias necessárias aí no sentido da gente concretizar esse processo de punição como o Armand pontuou também eu acho que é importante ressaltar que se nós tivéssemos empresa especializada fazendo processo de busca e a Vale tem capital financeiro para este fim certamente esta realidade que a gente está vivendo aí hoje de termos ainda 22 corpos sem terem sido descobertos ainda a gente já poderia ter encontrado então submeter os trabalhadores vítimas desta tragédia a este processo de busca dos seus companheiros de trabalho é de uma desumanidade que só demonstra que para a Vale o que importa é o lucro ela está pouco se importando com a vida humana ela está pouco se importando com os seus trabalhadores está pouco se importando com a natureza que ela destruiu está pouco se importando com a realidade de miserabilidade que ela está desencadeando em consequência deste crime que foi praticado então a nossa ação tem de ser efetivamente no sentido de nos somarmos com os trabalhadores sobreviventes de nos somarmos com as famílias destes trabalhadores sobreviventes de nos somarmos com as famílias dos trabalhadores que pereceram nesse crime para que a gente efetivamente desenvolva uma política de organização dos trabalhadores que impeça que tragédias como esta que crimes como este venham a acontecer no nosso país nós temos que trabalhar na perspectiva de barrar essa situação então assim é saudar aqui a companheira Beatriz Serqueira por esse trabalho tão importante que está sendo desenvolvido dizer que o Sindados está desde o primeiro momento nessa luta porque o Sindados também perdeu trabalhadores da nossa categoria com empresas terceirizadas que estavam prestando serviço lá no momento e os trabalhadores terceirizados a realidade é ainda mais cruel a gente vê que a gente sempre diz que a terceirização ela mutila ela mata ela escraviza os trabalhadores e neste processo a nossa categoria ela vive essa realidade de ser terceiros porque somos prestadores de serviço nos diversos ambientes de trabalho e lá na Vale tinham três empresas tem três empresas que estavam prestando serviço e os trabalhadores faleceram é isso gente vamos a luta todos juntos enfrentando aí essa realidade nos somando para que o processo de punição ele efetivamente aconteça e aconteça de forma exemplar porque é um verdadeiro absurdo o que aconteceu com o nosso povo nós não podemos nós temos de lutar agora está em andamento ontem em andamento a aprovação da reforma da previdência que vai ser um massacre para o nosso povo também a 881 que está com o propósito de fazer alterações na CLT ainda aprofundando mais a realidade crítica que a própria reforma trabalhista já desencadeou tem todo sob a base de um discurso de modernização das leis o que a gente está vendo na verdade é a destruição da legislação de proteção aos trabalhadores de proteção à saúde dos trabalhadores e aí no rol desta destruição estão as normas regulamentadoras e o propósito ele é claro é deixar o espaço livre para a exploração sem precedentes dos trabalhadores brasileiros vender o nosso país aos estrangeiros e nós não podemos permitir que isso aconteça por isso é importante a gente lutar porque o que está acontecendo com os trabalhadores da Vale vítimas deste crime nós vamos ver aí se aprofundando pelo país afora de outras formas com a classe trabalhadora brasileira então é a solidariedade dos trabalhadores é a determinação de luta dos trabalhadores é a capacidade de organização dos sindicatos e a determinação de organizar dos sindicatos é a condição dos sindicatos não se renderem a política que a Vale está tentando implementar e procurou sindicatos dóceis como disse o Luciano para agir inclusive judicialmente na perspectiva de estar negociando acordos espúrios contra os trabalhadores estes sindicatos estes pelegos tem de ser combatidos pelos representantes dos trabalhadores que tem compromisso de classe e essa é uma luta é a luta de classes e nós temos que estar nos organizando para travar esta luta tendo uma visão em perspectiva o que está acontecendo aqui e agora será a organização dos trabalhadores a luta dos trabalhadores que vai mudar a realidade e nós vamos romper daqui a pouco não tenham dúvida a disto Rosane muito obrigada pela sua participação nós vamos ouvir agora a Marta Freitas que é coordenadora do Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança da Trabalhadora e do Trabalhador eu queria iniciar os trabalhos a minha fala nessa comissão agradecendo e parabenizando a iniciativa do deputado Celinho de Centrocel e da Bia e por que isso Bia me permite a liberdade da Beatriz Serqueira é obrigada por que isso porque Mariana esqueceu os trabalhadores da Samarco hoje eles já estão três anos depois adoecidos já se tem notícia que precisa ser comprovada de suicídio não se lembrou dos trabalhadores terceirizados e da Samarco vale BHP daquele crime não se lembrou desses trabalhadores pensou-se muito nos atingidos e tem que pensar na população atingida ao longo da bacia do Rio Doce mais de três milhões de pessoas mas não se lembrou dos trabalhadores mesmo a estabilidade garantida no Ministério Público do Trabalho logo na primeira semana foi desrespeitada então a gente tem que parabenizar a lembrança e a luta pelos trabalhadores da mina da Vale em Brumadinho porque o que vem por aí o que eles já estão vivendo o que eles vão viver num acidente onde o maior número de vícios foram trabalhadores é muito pior do que qualquer um de nós podemos imaginar Ramazzini há 300 anos atrás escreveu quando ele falava do adoecimento dos trabalhadores vocês vão me permitir ler ele escreveu que o múltiplo e variado campo semeado de doenças por aqueles que necessitam ganhar salário e portanto terão de sofrer males terríveis em consequência do ofício que exercem prolifera segundo eu creio devido às duas causas principais a primeira e a mais importante é a natureza nociva das substâncias manipuladas e por produzir doenças especiais pela inalações danoses e poeiras irritantes que afetam o organismo humano a segunda é a violência que se faz a estrutura natural da máquina vital nas posições forçadas inadequadas do corpo que pouco a pouco podem produzir graves enfermidades ele escreveu isso para os mineiros em 1700 ele escreveu de que adoecia os mineiros no mundo inteiro no Brasil os mineiros além continuam adoecendo pelas doenças respiratórias silicose asvestose a doença do minério de ferro que pouca gente fala da pneumonia provocada pelo ferro eles adoecem também pelas lesões por esforço repetitivo em especial na Vale pela introdução de novos equipamentos com novas tecnologias com as doenças da coluna que é o que mais afasta o trabalhador mineiro e pelas doenças e pelos transtornos mentais não satisfeito com isso a gente assiste de forma atarredora o que a Vale está fazendo com os trabalhadores que estão lá terceirizados trabalhadores diretos ou prestadores de serviço o que ela está fazendo ela está acelerando o processo de enlouquecimento desses trabalhadores é isso que ela está fazendo esses trabalhadores hoje vivem já numa fase gravíssima de estresse pós-traumático a previsão dos especialistas é que entre o primeiro mês e o sexto mês de um acidente traumático como foi um acidente do trabalho ampliado traumático como foi Brumadinho a epidemia de estresse pós-traumático irá surgir e o que a empresa faz manda seus trabalhadores até para fazer consultas psiquiatras com psicólogos que não dão sequer um relatório para esses trabalhadores para que eles possam ingressar no INSS ela fala vai para a previdência social mas sem um relatório além de toda a tortura de ter que passar por uma perícia que não reconhece adoecimento mental como uma doença do trabalho nós ainda temos ainda a negação da prova que é feita pelas empresas contratadas pelos médicos psiquiatras e assistentes e psicólogos que estão dando assessoria a esses trabalhadores então diante do temor da perda do emprego porque o exemplo que eles têm foi o abandono dos trabalhadores da Samarco e da Vale BHP os trabalhadores têm o medo da perda do emprego eles têm agora que são forçados voluntariamente a trabalhar no resgate das vítimas dos corpos gente isso é um dos maiores é mais um crime que essa empresa comete com seus trabalhadores com a população porque em Brumadinho a gente tem uma outra característica raros são os trabalhadores as famílias que não tem um trabalhador que não morreu nesse acidente então ela traumatiza o trabalhador e a família que vai para lá porque lá ainda tem barragens que podem romper traumatiza quer dizer o trabalhador o familiar quando vê seu ente querido saindo para trabalhar não sabe se ele volta porque ainda o risco continua lá a gente vai ver um outro fenômeno que os psicólogos levantam especializado em desastre é o luto do vivo é o que a gente viu aqui do trabalhador da Vale que é do medo da insegurança e com o coração partido porque ele perdeu amigos colegas de trabalho e quiçá parentes então é o luto do vivo que é um outro que é um outro trauma que ocorre e que precisa ser olhado e cuidado essa seria a primeira coisa que nós estamos vivendo nos primeiros três anos que talvez a estabilidade dada a esses trabalhadores possa ainda dar algum alento para esses trabalhadores mas nós teremos danos nesses trabalhadores em especial a esses que estão expostos com maior intensidade agora a poeira daqui a 40 anos daqui a 20 30, 40 anos com cânceres provocados pela poeira de sílica então nós precisamos repensar também de que não basta só com todo o empenho com todo o trabalho feito pelos órgãos e pelos sindicatos uma estabilidade apenas de três anos é preciso garantir que esses trabalhadores estejam monitorados assistidos 30 anos depois de desligados do trabalho com a proteção à sua saúde com assistência a suas possíveis doenças nós precisamos pensar nisso também para esses trabalhadores hoje esses trabalhadores estão lá submetidos a um pânico a um tratamento totalmente diferenciado expostos a poeiras a metais pesados e tantas outras coisas e ainda tem um negócio e ela ainda está terceirizando esse risco porque ela manda para casa o trabalhador para levar os uniformes dos familiares normalmente a esposa a companheira lavando esses uniformes ela leva isso para a lavanderia que está lavando os macacões sem nenhum controle diga-se passagem que nós temos empresa e eu nunca tive papo na língua empresa como a Senibra que lava macacão contaminado por agrotóxico impendenciário dizendo que está ajudando o trabalho social será que aonde é que está sendo lavado esses macacões então nós temos ainda que pensar toda essa questão do sofrimento que esses trabalhadores estão passando do tratamento desigual sem nenhuma proteção a Vale nunca teve um programa de saúde ocupacional decente e prova isso porque senão não teria a gente não precisa provar isso porque senão a gente não teria o rompimento da barragem ela nunca cumpriu normas a NR7 a NR9 e as normas recomendadoras sobre a alegação que tem um programa internacional muito mais seguro muito mais efetivo e está aí a única coisa que ela faz é um programa de mudança de forçar a consciência do trabalhador dizendo que ele é obrigado a trabalhar como um herói ajudar os companheiros a vida ajudar os companheiros os familiares que perderam seus entes ela faz um programa que tenta influenciar e que força esse trabalhador sobre o tacão do medo da demissão então hoje nós temos trabalhadores lá adoecidos pelo trauma pelo crime que aconteceu lá e trabalhadores esses que agora também preimidos com medo de perder desemprego num país que tem 34 milhões de desempregados e desalentados ela força esses trabalhadores a adoecer mais rápido e quais estabilidades que eles serão nenhuma gente porque quando o adoecimento vir quando o adoecimento agravar nós vamos ser e a irresponsabilidade dessa empresa quanto é que custa uma escavadeira quanto é que custa aquelas máquinas ela coloca ela coloca trabalhadores fazendo uso de remédio de taja preta para operar essas máquinas e se houver um dano a essas máquinas pergunte quem serão culpados nas brilhantes análises de acidentes do trabalho e inspeções que ela fala será a vítima serão os trabalhadores porque eu não poderia jamais deixar um trabalhador fazendo uso de remédios controlados operar máquinas que dirá operar máquinas tentando salvar procurar restos de corpos que estão lá desde o dia 25 de janeiro então a gente tem que repensar que empresa é essa que mais um crime que ela comete contra a humanidade mais um crime trabalhista que ela comete e a gente exigir um programa decente de controle dos trabalhadores que sobreviveram um programa decente retirado imediato desses trabalhadores desse ambiente e tratamento adequado com amplo acesso a todas as informações sobre a sua saúde isso é uma resolução do Conselho Federal de Medicina eu paciente tenho o direito de ter acesso a toda a documentação referente a minha saúde e a constituição vai mais longe ela garante que qualquer cidadão tem direito a todo e qualquer documento sobre a sua pessoa e a Vale esconde isso e tenho certeza que o dia que esse trabalhador apesar da Vale está informando que ele não deve ir à Previdência porque ele vai receber bem menos do que ele recebe lá vários de vocês já ouviram isso ela vai mandar relatórios brilhantes o famoso PPP que no caso se transformou no programa para proteger patrão e não um programa de perfil previdenciário informando que esse trabalhador trabalha num paraíso num lugar mais lindo maravilhoso se ele adoeceu se ele ficou louco se ele ficou alcoólatra se ele estava fazendo uso de drogas controladas ou não é uma questão individual porque todo o programa de saúde e segurança da Vale trabalha na questão comportamental é o indivíduo que é culpado não é ela que mata e assassina trabalhadores no Brasil aqui em Minas Gerais no Pará e tantos outros lugares no mundo não é ela a Vale está mais uma vez cometendo mais um crime contra a humanidade mais um crime contra seus trabalhadores não bastou ela matar 270 pessoas em Brumadinho e outros no mundo inteiro ela continua matando devagar agora esses trabalhadores é isso que eu queria falar a gente precisa tomar providência urgente saída imediata de todos os trabalhadores que estão trabalhando hoje que foram vítimas desse acidente do trabalho da área de resgate das vítimas eles não podem continuar lá qualquer profissional da área de saúde do trabalhador qualquer psiquiatra qualquer médico decente vai dizer isso que eu estou dizendo retirada imediata desses trabalhadores de lá obrigado obrigada Marta nós vamos ouvir agora o Vander da Silva Bento pode ser boa tarde a todos pessoal boa tarde sou um sobrevivente da empresa trabalho lá desde 2002 era um sonho meu trabalhar na Vale até entrar e descobrir onde eu estou atualmente gostaria de relatar sobre os trabalhos em busca de partes de pessoas de colegas trabalhadores que nós sobreviventes estamos lá em cima sim em cima daquela lama como alguns como alguns outros colegas falaram anteriormente não temos preparo para isso é muito pesado é difícil você estar em um local sem saber o que está debaixo de você qual o risco ao qual você está sujeito a Vale tem alguns programas que falam sobre prevenção de riscos mas em momento nenhum se inclui esse tipo de condição que nós estamos trabalhando hoje nós não temos preparo psicológico suficiente para lidar com esse tipo de situação sabendo que colegas que moravam na rua de sua casa que pegavam ônibus junto com você pode estar ali debaixo de onde você está trabalhando é difícil isso é difícil lidar com esse tipo de situação e pior ainda é quando é uma realidade para todos e os representantes da Vale que são nossos chefes lá hoje gerentes e supervisores estão colocando todos dentro de sala de reuniões todas as equipes atualmente chegou um gerente novo lá e colocando na boca das pessoas situações que são diferentes da realidade estão falando que nós não estamos passando por isso que não está não está obrigando a ninguém trabalhar na área que a gente chama área quente que está sendo considerada dessa forma e em cima da lama mas ao mesmo tempo fala para quem não quiser tem que se afastar tem que ficar afastado pelo INSS então assim é uma situação complicada nós somos trabalhadores somos pais de família a gente depende do emprego para sustentar a nossa família é difícil eu estou até me expondo eu tenho certeza que amanhã eu vou ter uma situação diferente alguns chefes vão chamar na sala vai conversar comigo e fazer a mesma pressão psicológica que fazem com todos na reunião que eles fizeram há mais ou menos duas semanas eles convocaram diversos setores lá da Vale tanto da área de manutenção operação todos nós que estamos trabalhadores e colocaram numa sala fazendo perguntas o que a gente quer o que a gente precisa condições melhores de trabalho para nós e aí assim aparentemente parecia ser uma coisa formidável bacana muito legal mas no final da situação eles queriam demonstrar e falar para todo mundo que quem está lá em cima da lama não está correndo risco nenhum falar até que a refeição dos bombeiros é a mesma da gente é as mesmas condições e não é realidade nós chegamos às sete horas para pegar serviço de trabalho e a empresa não fornece um café para a gente cada um tem que fazer o seu próprio café para tomar o café lá nos bombeiros não que eles não mereçam estão dando muito apoio para nós agradecemos muito a atuação junto conosco mas lá eles têm a hora que eles quiserem eles têm um refrigerante eles têm Gatorade eles têm pão eles têm o lanche que eles quiserem em qualquer momento então eles têm sendo assistido pela Vale muito bem e nós trabalhamos juntos com eles em cima das carregadeiras das escavadeiras das máquinas caminhões fora de estrada deparando com todas as situações que já foram citadas antes teve colegas nossos que estavam trabalhando na escavadeira no dia que ele voltou a trabalhar dois dias depois ele estava lá tirando a lama com a máquina e partiu o corpo de um colega de trabalho e ele já estava tomando remédios e controles psicológicos e foi muito difícil para essa pessoa então ele foi retirado da área porque sofreu algum trauma e colocou outra pessoa como se a outra não tivesse sentimento nenhum então é assim que nós estamos sofrendo no dia a dia a situação é complicada e aí os gerentes quando eles fazem as reuniões conosco eles estão falando que nós não estamos expostos que nós não estamos tendo contato com esse tipo de situação eles estão fazendo uma lavagem cerebral em nossa cabeça perguntando alguns profissionais lá em público no meio de todo mundo que são operadores perguntam você está exposto a esse tipo de situação e aí a pessoa fica inibida a falar que sim às vezes ela fala que não às vezes ela não responde e outra coisa que assim me deixa muito contrariado muito perturbado muito nervoso vocês me desculpem se eu me exaltar mas é quando a gente pergunta para eles e nós sobreviventes e eles perguntam volta a pergunta para nós o que que significa sobreviventes o que que são sobreviventes um dia eu conversei não em público não quis me expor mas eu cheguei para o gerente e falei com ele olha sobrevivente é aquele que não está morto é aquele que sobreviveu aquela barragem esse tempo inteiro e não morreu e esse é um sobrevivente e nós não temos considerar a empresa não está tendo consideração nenhuma conosco até entre nós a gente fala que nós hoje empregados somos problema para a empresa nós somos problema então se a gente não trabalha a gente é afastado nós somos pai de família esse gerente também na reunião ele citou que não existe necessidade de termos a extensão do nosso trabalho garantia nossa de emprego a estabilidade porque não vai mandar ninguém embora ele garantiu isso mas garante isso da boca para fora eu já passei por várias situações de crise na empresa que falava-se que não ia mandar embora e transferir a pessoa para mandar embora em outra unidade então assim é o que eu acredito que possa vir acontecer conosco então se a gente não tiver estabilidade nós vamos ser transferidos se nós não aceitarmos vai ser demitido isso aí é uma realidade que eu acredito que tem acontecido na empresa e que pode vir acontecer eu tenho certeza que por essas informações que eu estou passando eu vou ter uma certa pressão vai me chamar no canto vai me oferecer várias coisas fazendo uma pressão psicológica isso eu tenho certeza que vai acontecer é muito triste o sonho que eu tive de entrar em uma empresa grande, valiosa e deparar com uma situação como essa que não foi a realidade se tiver alguma pergunta pessoal pode estar fazendo o meu relato é só isso mesmo obrigado obrigado obrigada Wander eu vou recuperar um pouquinho daqui a pouco eu comento vamos chamar o Moisés Clemente para falar com a gente também cumprimento a mesa na pessoa da excelentíssima senhora Beatriz Serqueira e a primeira coisa que eu tenho que fazer é parabenizar e agradecer por essa oportunidade de estar nos dando voz porque primeiro que muitos não tem eu não diria coragem mas não tem essa oportunidade mesmo de se manifestar não sabe a quem recorrer nós não temos aonde recorrer e fomos treinados a sentir isso você não tem para onde correr você não tem para quem reivindicar falar o que ocorre então eu parabenizo novamente agradeço de coração e é sincero esse agradecimento e eu quero fazer um pequeno relato desde o início eu acho que matei o foco da nossa reunião aqui e quando eu fiquei sabendo do rompimento lá que se viste uma hora da manhã aí estava nas minhas atividades normais aí fiquei sabendo do rompimento sem entrar em detalhes já quis para lá como muitos colegas nossos que estavam lá que também deslocaram para lá uma coisa que não é citada é que quem mais salvou vidas foi o próprio funcionário terceirizados também pessoas alheias a essa atividade mas que a gente tem um treinamento básico todas as pessoas tem um treinamento básico e até o senso humanitário uma palavra que eu sempre venho falando esse termo não é só uma palavra o senso humanitário isso aí é bem vívido quem está na base então se houve resgate se de vidas mesmo foi dos nossos colegas e esse número não aparece estatisticamente assim sem querer denegrir ou diminuir o trabalho dos bombeiros que sim merece todo respeito todas honrarias sim pelo trabalho deles mas e os trabalhos os funcionários que mesmo durante a dor na correria muitos muitos socorreram seus amigos tiraram da lama pena que muitos não tem coragem de vir cá e falar que chegaram a tirar a lama de dentro da boca do colega sabe para poder manter ele vivo nós sabemos de alguns que foram filmados os que foram filmados deu para ver chegou a cavar com a mão isso tem relatos mas tem outros muitos outros relatos mas que não vem à tona isso e o mais triste é você ver que a empresa que a vida inteira te fala que valoriza quem faz não ressalta isso não chega não precisa ressaltar a gente não está buscando glória aqui não a gente está querendo pelo menos reconhecimento e respeito sabe aos colegas que estão traumatizados em casa não é à toa não é à toa foi por 12 bilhões 2 milhões de toneladas uma coisa assim metros cúbicos de lama que passou por cima de muita gente destruiu muitos sonhos interrompeu muitas famílias então assim que eu fiquei sabendo fui para estabilização da barragem 6 por que por que a barragem estava do lado tinha a questão da iminência também de rompimento dado que se falava que a barragem 1 era estável rompeu automaticamente uma barragem que foi afetada pelo movimento da outra você fala essa está condenada e fomos para lá de imediato meu intuito era ir igual falei foi naquele intuito humanitário mesmo porque perdi amigo assim que é igual irmão sabe igual irmão de fazer N coisas juntos sabe não tem explicação essa perda eu fico pensando que em um familiar igual mães pais eu não consigo me pôr eu não consigo ter essa empatia a ponto de me pôr no lugar porque se eu perdi amigo que eu sou de Matosinhos não me apresentei melhor eu sou natural de Matosinhos e abri mão da minha cidade como muitos abriram mão de sua terra natal em prol de um sonho que trabalhar em uma empresa renomada uma coisa que tem que ficar clara também se você pegar pela política pelas questões pelos valores que são pregados são falados que no papel são perfeitos você fala essa é a empresa dos sonhos essa é a empresa dos sonhos eu vou crescer aqui mesmo se eu não crescer pelo menos eu vou tirar muita coisa de valor daqui de dentro assim questão pessoal questão em vivência em comunidade mas de repente você vê que boa parte não sai do papel boa parte está só ali na formalidade na salinha no discurso mas na prática coisas não sei se cabe a palavra escusas acontecem claramente então essa era minha tarefa então é um pouco a parte é um pouco diferente do pessoal que está na área que como eu também sempre estou mas a minha atividade como eu sou eletricista técnico eletrotécnica foi na estabilização da barragem de que forma ligando o bobeamento de água e a iluminação nas áreas inclusive e aí com essa questão de mexer com a iluminação que foi improvisada porque a lama destruiu grande parte da alimentação da concessionária então era utilizada ainda se tem em muitos pontos nós temos torres alugadas de iluminação então em alguns pontos era a gente via fragmentos eu optei por não eu não tenho aptidão de resgate de mexer com o costo mas tive o contato visual questão odor daí alguns dias em que atividade dos bombeiros é o seguinte depois de um determinado horário não se deslocava mais com corpos ou fragmentos então onde era encontrado ficava e algumas vezes era só posto um um pano um papel por cima e ficava porque a dimensão foi tanta que não se preocupava nem com o animal porque a destruição lá foi total mesmo a gente sabe disso então a gente via e inclusive vou me manifestar que eu fiquei muito chateado em ver que pessoas desumanas eu cheguei a ver metade de um colega e de manhã no domingo dia 27 de manhã cedo me fazem o favor de postar um vídeo com as duas com duas metades é um absurdo e eu fui obrigado a reportar o meu supervisor porque a gente tem essa questão respeito hierárquico inclusive eu devo me manifestar também pelo o número de colegas competentes isso é indiscutível nós temos nós temos colegas assim de uma competência indiscutível que trabalha de forma correta que procura sempre fazer o melhor dar o melhor de si dado que somos o melhor ativo o mais caro ativo enquanto ativo está claro isso depois que se não está na ativa se infelizmente morreu o valor já já cai mas cai de forma assim expressiva então teve a questão de descer na barragem 6 mesmo instável aí alguém pode perguntar pô mas você foi você sabe mesmo ser preocupado com risco poderia morrer você foi alguém precisava fazer questão de treinamento é uma é triste é igual o colega já falou e é verdade é triste você estar na empresa na qual você teve o sonho de entrar pela política pelos valores falados e você não ter o devido alguns treinamentos lógico que tem muitos treinamentos não vou falar que não tem existem muitos treinamentos nesse caso específico desceu o pé da B6 houve um fato não vou usar meu juízo de valor deixo a cabo de cada um mas é uma porque também não quero ter o ônus da da fala o ônus da acusação não vou falar acusação mas olha só onde a gente chega onde o ponto que a gente chega de um engenheiro de segurança chegar porque estava meio que na correria lá sabe o que é isso ali sabe o que é isso ali as placas de cano rota de fuga ah bacana então você sabe assina para mim ok assinei daí a pouco ele combina na minha frente com um colega assim quantas horas de treinamento nós vamos colocar para ele ah põe uma hora o ministério público estava chegando põe uma hora uma hora para esse treinamento tá bom é um absurdo depois de muita gente morrer os caras não tiraram uma hora para te explicar exatamente como as coisas ocorrem ali dentro porque não era só eu funcionário de anos lá tinha pessoal de uma outra empresa empreiteira que estava lá para fazer o caminho seguro para descer na barragem é um um desrespeito assim fora sabe caramba minha vida por uma hora então não tem respeito pessoas eu não posso também generalizar falar assim ah empresa assim quem está de fora pode até falar assim mas eu não posso falar assim eu tenho a minha equipe a pessoa da elétrica por exemplo são pessoas super comprometidas com o cuidado genuíno ativo genuíno que é falado então nós temos esse compromisso sim mas infelizmente não é em sua totalidade uma coisa que corrobora a fala da nossa amiga aqui foi quando ela falou que a culpa é sempre do trabalho do trabalhador quem nunca ouviu quem não vou falar só de vale mas muitas empresas quem nunca ouviu falar que a segurança cabe é individual cabe a cada um isso é fato com certeza o meu cuidado comigo parte de mim primeiro mas decisões gerenciais não cabe a mim não se há decisões tomadas de forma a burlar legislação a burlar segurança infelizmente isso foge a minha alçada foge a minha capacidade de me proteger e se não daqui a pouco quem está lá debaixo da lama foi culpado por estar lá se eu for olhar por esse ponto de vista quem morreu ele é responsável pela própria segurança dele opa mas algumas decisões não couberam a ele e muito menos saber a questão de risco foi omitido também essa informação então houve também nessa estrada lá que ainda estou a questão já falei da engenharia de segurança arrogante e essa questão de documentação eu coloquei falsificou mas não vou falar isso isso aí cada um tomando o apoio aos bombeiros e o exército de Israel logo no início foi falado aqui questão de banheiro químico foi percebido mesmo a questão de falta de dissenso humanitário prevaleceu principalmente no início foi terrível graças a Deus eu tive a permissão para descer lá e fui reportando e meu supervisor deu esse apoio que não tinha banheiro químico para ninguém nem bombeiro bombeiras soldados de Israel tinha muitas soldadas também quase que equiparado números eu falei assim gente chegou um soldado brasileiro perguntou para mim onde que eu vou como toda a educação era um comandante falou onde que eu vou urinar desculpa a palavra ele como homem eu falei assim é o jeito que você dá só que eu vi muitas mulheres ah não eu consegui o apoio do meu supervisor deu esse apoio totalmente à parte por mais que eu estava utilizando o veículo da empresa ainda estava no meu horário lá mas desde o início pensando assim eu estou como me voluntariando mas com o tempo fui vendo que que não é vamos pegar esse cara vai fazendo vai fazendo atividade vai pisando aí na lama e a questão que o pessoal fala essa zona quente essa área quente é isso é onde o material passou onde o material passou que os bombeiros tem sim um tratamento até na hora que eles voltam quanto mais suja eles tem uma descontaminação totalmente diferenciada inclusive tem uma empresa só por conta de lavá-los de jatear água a distância entendeu é uma coisa totalmente diferenciada a questão de EPI eu infelizmente eu estou desde o dia 25 praticamente depois veio os horários de intervalo normal mas no início não teve boa organização mas posso dizer que eu estou desde o dia trabalhando as duas vezes que eu tentei pegar EPI houve empecilho enquanto sem querer e acho bonito plausível a ideia igual dos bombeiros que já sabem o número do efetivo já sabem qual é a função deles eles só simplesmente entram na fila e pegam todo o seu kit enquanto que eu chego a última vez se você quiser você espera que eu vou jogar lixo fora e eu caramba eu ia trocar a luva depois eu troco então isso aí porque da outra vez você tem que trazer a luva velha minha luva velha foi na lamba tinha feito um relato tinha que provar isso aqui meu Deus aquela dificuldade para eu pegar EPI vou gerar dificuldade para eu pegar EPI e essa não é só minha reclamação eu sei que muitos foram atendidos mas muitos tem suas suas queixas do atendimento isso aí não deveria ter de forma alguma na questão do fornecimento do EPI isso é o básico básico é tão absurdo a questão dessa tratativa é a questão humanitária mas tudo bem até no início a gente nós todo mundo tem certeza que ninguém pensou assim nossa a empresa ou meu chefe nem me ligou nem procurou não cada um ficou focado em entender quem mais precisava então a gente nós menores funcionários visitamos nas casas das pessoas que perderam os ex-queridos no intuito mesmo de estar ali fortalecendo todo mundo junto e um dia nos confraternizamos não sei por que um representante da empresa foi pediu a palavra a gente se confraternizando por gente a gente perdeu nossa turma da eletro perdeu três pessoas fora os nem amigos a gente perdeu colegas vai o representante da empresa pede a palavra fica entre 30, 40 minutos falando de problemas de paralisação de prejuízo de futuro da empresa não teve esse que não chorou mais sabe a falta de humanidade eu falei levantei e falei assim é muito bonito falar de futuro muito importante precisamos sim mas esse não é o momento não e não é esse propósito esse não é o lugar deu vontade de falar aqui eu também não fui convidado mas estava na casa do amigo meu não me senti nesse direito mas não foi convidado e foi falando de empresa e a gente lá olhando o rosto do outro e dando graças a Deus que aqueles estavam vivos e que os outros três nunca mais vão estar com a gente é terrível sobre comida chegamos teve no início lá vinha o Mitex teve vez de ter comida estragada alguma turma mas isso foi mais no início teve uma boa parte das empreiteiras e nós ficamos sem comida desci lá no posto dos dos bombeiros foi o primeiro dia que eu vi que havia churrasco é um dia diferenciado então é só é exclusivo mesmo já sempre desde o início bem exclusivo é uma doação não tem nada a ver com a empresa mas eu também em uma das reuniões infelizmente me desmentiram a hora que eu falei que churrasco tudo bem é comida mas música ao vivo também numa área onde houve mortes aí já é demais aí me desmentiram falando não era música ao vivo é culto ecumênico o culto ecumênico existe sim mas depois tem uma graduzinha que eu sinceramente fosse parente eu chutava o balde porque chega a berar o desrespeito eu acho que a questão solena tem que existir música ao vivo não em local onde tem morte não os bombeiros merecem tudo de bom mas algumas coisas extrapolam e a questão dos sofrimentos dos parentes teve sim mais aproximação de corpos ainda em decomposição um dia lá uma noite eu fiquei um período mais à noite mexendo na eliminação e aquela essa questão de deixar corpos também já estava mais uns 15 dias então já estava em decomposição esse contato é inevitável eu falo eu evitei vou ajudar tirar mas houve sim a questão das descidas constantes se tornaram constantes na B6 para estar ligando desligando bomba e me causa estranheza o seguinte eu não vou falar os bombeiros de sua totalidade porque há um revezamento mas todos que estavam no dia no dia que houve uma simulação real é outra coisa também que mostra o desrespeito eu vou bater nessa tecla para ajudar nossos colegas quando pensarem em uma reparação que lembra disso desrespeito omissão de informação porque é cabível sim é cabível quem pensa em reparação e reparação à altura caramba a B1 é fato está claro que teve seus problemas os indícios de problemas de instabilidade no dia do simulado que eu mesmo não participei de simulação mas do treinamento interno o pessoal foi seguindo uma buzininha de carnaval eu fiquei sabendo que eu cheguei mais no outro horário e vi lá e perguntei o pessoal teve festa que não é porque era o simulado simulado com a empresa dessa simulada com buzininha de carnaval você está de brincadeira e aí eu pensei gente e se a hora que eles ouvirem mesmo a sirene real eles vão saber que é a tal sirene aconteceu comigo no domingo cinco e meia da manhã mais um desrespeito cinco e meia da manhã precisávamos ligar a bomba teve uma parada do gerador aproveitamos para ligar duas bombas aí mandaram porque sabemos que é manual mandaram acionar a sirene com o meu colega em cima da barragem seis eu ligando lá do lado aí eu estou aí eu comecei a falar com ele no rádio mas o que é isso tem um som estranho aí quando eu saí para ouvir escutei a fala aqui tem uma fala também isso não é uma simulação é manda recuar sair da área porque mas eu não entendi falei assim o Leo está falando para ele sair daqui mas eu não estou conseguindo ouvir não aí com muito custo ele ouviu então eu digo mesmo se a sirene tivesse soado no dia eu estou falando foi no dia 27 cinco e meia da manhã não tinha nada funcionando e foi difícil escutar imagina em um dia normal com a instalação funcionando o trem chegando ninguém ia ouvir eu eu arrisco a dizer que muitos sofreriam do mesmo jeito pela ineficiência do 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 sinal lá que eu estava lá eu posso falar porque eu estava lá então aí depois de uma meia hora que nós fomos praticamente escorraçados de lá por um senhor um gerente lá e fazer nosso papel que era cuidar da estabilidade das seis mas tudo bem isso porque que eu falo que isso foi um absurdo de um desrespeito domingo gente cinco e meia da manhã após a tragédia que ocorreu na sexta-feira a cidade ficou empolvorosa eu encontrei com o pai de um que até então era não encontrado que ele chegou para mim e falou Moisés pelo amor de Deus isso já perto da ponte pelo amor de Deus pede para esse pessoal deixar eu passar que era a defesa civil e a polícia militar pede para eles deixarem eu passar porque eu já perdi um filho eu não quero perder mais não isso dói demais sabe você se sentir impotente e a gente com o rádio na mão tentando falar para eles não gente a gente nós estamos cuidando da estabilidade vamos trocar de turma para poder para poder continuar o serviço não não pode pelo amor de Deus foi complicado então é sobe até um onça lá quase pegou funcionário se eu vou pular a gente estava lá mexendo a estabilidade da seis uma onça chegou muito próximo da gente no meu ponto de vista ela queria atacar um rapaz da Segupró que estava de costa e ela chegou muito perto para atacá-lo aí meu colega viu o Daniel começou a gritar olha lá olha lá a onça correu então foi risco a exposição é toda a natureza de risco que vocês pensaram e o que dói também para a gente quem está acompanhando as CPIs é um absurdo você está igual volta a falar você está na empresa dos seus sonhos aí de repente as pessoas que estão em altíssimos cargos começam a não saber de nada não tem não tem capacidade de dar informações de sua própria área você fala assim caramba eu estou estudando correndo atrás será que um dia vou chegar lá para não saber também então aí você começa a se questionar na ambientação desculpa aqui trabalhando a atenção do tratamento diferenciado foi comentado a gente comentou na ambientação depois de um mês que começaram a buscar mais números de pessoas que os primeiros tiveram aquele afã de ir fazer algo em prol como eu falo muitas pessoas me questionam me chamam até de estar puxando do lado da empresa falam assim não gente eu tenho senso de justiça eu tenho ido eu preciso fazer algo porque a minha perda eu sei a perda que eu tive é inestimável não tem como eu explicar então eu tenho que agir eu tenho que fazer algo eu tenho que fazer algo para mudar a história sabe e honrar os meus amigos que se foram porque todo mundo sabe o número de pessoas jovens que se foram com sonhos que se foram interrompidos sabe não tem cabimento e você saber que você fez parte de sonhos de muitos ali sabe tem colegas que participam sabe de ajudar na escola decisões de escola levar pessoas que no início não tinham condições de passar a ter sabe isso aí é muito gratificante mas ao mesmo tempo você ter isso ceifado de uma hora para outra é muito triste então a questão de chegou a ter fragmentos também muitas pessoas não desceram lá mas chegou aí fragmentos de corpos lá para o descarte que se tornou falo em memória o quarto ponto de inspeção da corporação do corpo de bombeiros por quê? porque foi até na letra que eu estava no horário que eu estava o colega passou pelo via rádio que falou aqui esse local está com o odor tem indícios de fragmentos aqui em cima entendeu e aproximou mais da turma da parte que chamamos TR5 da IBR se aproximou então não precisa pisar lá embaixo o descarte está lá para cima o descarte daquela lama que desse está indo para cima muitos não passam da TR5 mas de baixo para cima tem vindo lama tem que ser levado em conta a questão mesmo que os meninos falaram da manutenção vai máquina suja vai lá na jangada beleza a lama não foi na jangada não foi na hora do rompimento mas de certa forma está indo os colegas que trabalham lá estão tendo contato se há se há necessidade mesmo de fazer esse tratamento de ter uma medicação não vejo diferença nenhuma na questão humana entre bombeiros e nossos funcionários que vestem verde inclusive uma coisa que é claro infelizmente claro e evidente quanto mais essa questão do cuidado você tem menos valor você percebe eu fiz amizade com uma pessoa que atendia nos bombeiros que servia e é muito chato mesmo você chegar é igual qualquer um não é só criança não chegou no local e vê a coisa e deu vontade de tomar de obter ela pede e realmente eu fui negado uma vez no Gatorade eu tenho vontade de falar assim eu pago se for o caso porque é chato você vê a coisa você deu vontade de tomar não é só para os bombeiros aí você fica mas por que só dá sede nele como é que é não entendi e essa colega que era tinha um tratamento diferenciado que ela ela não respeitava isso à risca eu disse não você quer mesmo aqui eles já me passaram que só para eles mas toma aqui sem objeção ficou afastado um bom tempo no argumento falando que era para fazer o crachá eu vou fazer o seu crachá vou fazer o crachá nesse meio tempo ela esperando em casa foi diagnosticada com com câncer na narinja na garganta se não me engano graças a Deus é benigno mas pode progredir e nesse meio tempo em casa sem poder acessar o trabalho que ela estava indo com aquele prazer mesmo de estar fazendo algo em prol da comunidade onde ela nasceu onde sempre morou além disso nesse meio tempo sabendo de uma doença desagradável é dispensada então as coisas vão se ligando quanto mais você for pensar na questão do senso humanitário enfim for bonzinho porque infelizmente o contrário é diferente quando você vê pessoas que estão ali praticamente diretamente ligadas a situações suspeitas tem a promoção tem a entendeu liderança é um absurdo é questão de pegar de EPI já falei e aí nessa questão que eu citei sobre reparação os sobreviventes que realmente é verdade a questão que falaram lá chegaram a falar que estão querendo comparar o ocorrido em Brumadinho com o acidente aéreo oh meu Deus acidente aéreo enquanto até às vezes o próprio piloto faz de tudo e mais um pouco para não matar ninguém em prol da sua vida e da vida dos outros está claro que foi feito de tudo para não parar a produção e não tem o que comparar não tem o que comparar sabe é inaceitável brincar demais com o psicológico da GM brincar em questão de psicológico várias frases aqui muito interessantes que se você ouve falar são corriqueiras chantagem emocional pressão psicológica forçar a consciência o colega falou sobre forçar a consciência mas eu chamo de tortura psicológica e de escravidão cognitiva acho que é cabível quando muitas pessoas às vezes involuntariamente elas acabam se rendendo a certas falácias principalmente essa que tem que ser ressaltada que tem que acabar com essa hipocrisia de só falar a segurança individual é sim a parte de cada um a partir do momento que eu estou cuidando da minha vida coisas que fogem a minha alçada que depende de direcionamento que depende de uma que vai afetar um conjunto maior de pessoas não é individual isso tem que ser falado aqui a segurança é individual a parte de cada um mas as decisões que tal fulano gerente tomou é coletiva então tem que falar os dois lados porque uma hora ou outra vocês ainda vão ouvir que a culpa de quem está lá debaixo é dele e questão dos cachorros foi confirmado ontem em meio da reunião com um dos líderes da VAD lá aqui que até relatou no dia de ontem só tinha um animal lá nas buscas porque os demais realmente estavam sem condições não foi detalhado porque mas isso corrobora a fala do Divaldo e é triste nós e nós estamos lá direto é muito triste também essa questão da hostilização que a gente teve no início principalmente os primeiros que sendo xingados de assassino que às vezes a coisa era direta a coisa era direta ontem mesmo um colega relatou que ele estava lá na obra daquela ponte ele teve que pular e rolou o talude abaixo porque um carro foi para cima dele em grito chamando de assassino jogou o carro para cima dele e ele teve que falar então isso foi poucos dias e nós desde o início também passamos por isso e essa aquela decisão do salário emergencial com certeza esfriou muitos os ânimos eu quero ressaltar que muitas decisões tomadas sempre tem o seu efeito colateral um deles é que infelizmente a questão de alcoolismo essas coisas aumentou e meu ponto é em frente um bar então já teve vezes de ouvir vai lá pagar minha mesada vai lá otário vai lá pagar minha mesada então de uma forma ou outra você está sendo coisa que você não tem culpa você tem que ficar ouvindo primeiro por chamar de assassino depois por ser um ataque que está bancando mesada de quem está só alguns consumindo um benefício de forma irregular então a questão de falaram que tem que desmascarar mas infelizmente desmascarar certos discursos é muito difícil dado alcance midiático que se dá para o que o que valoriza na bolsa então é difícil seria mais fácil se todos todos falassem a mesma língua e falassem a verdade dos fatos eu estou aqui não estou falando nada além do que é verdade do que ocorre mesmo se todos tiveram a iniciativa de falarem e mostrar o que realmente acontece aí eu acho que a empresa começa a tomar uma postura mais mais coerente com o que igual falei com a política que a política no papel é muito bonita e os valores sim também são eu estou aqui ainda ainda visto minha camisa ponho o meu crachá porque eu acredito que há pessoas que tem sim interesse de trabalhar da forma correta e buscar o que é melhor eu citei recentemente que se for para a empresa continuar com o famoso jeitinho para se executar certas coisas e se isso continuar ocorrendo e me mandar embora eu vou ter isso como uma declaração de idoneidade eu citei isso outro dia porque se eu ainda estou é porque eu quero ver mudança e não quero de forma alguma ver mais nenhuma família lamentando a perda de um ex-querido de forma alguma que isso é muito triste e voltar a ressaltar que precisa ter esses dados estatísticos gente se fala que os bombeiros não deixam de merecer sim que são heróis mas e nossos colegas pena que muitos não tem coragem de falar e não quer se expor mas eles sabem tem essa comprovação do que fizeram o que tem feito até hoje em busca dos seus colegas estar próximos e fortalecendo eles psicologicamente pela amizade pelo companheirismo coisa que infelizmente eu devo citar isso também eu fui buscar ajuda tem comprovadamente a 11 de fevereiro é só um exemplo porque fala-se que está dando uma atenção completa total a todos os não vou falar atingido no caso eu me sinto afetado não vou dizer atingido pela lama mas um afetado busquei sim um atendimento lá onde era a estação conhecimento no início eu tinha adquirido um pânico por helicóptero devido ao fato de eu ter ficado nessa proximidade lá vi muita teve vários alguns dias que teve muito mesmo movimentação de corpos eu devo dizer que o pessoal de Israel colaborou sim e muito mas foi eles também fizeram o máximo para ter a se expor não tinha necessidade que lá não é coisa para fazer sensacionalismo eles vieram realmente para ajudar e tiveram muita agilidade em mostrar onde eram os pontos onde tinham os corpos porém eram 10, 15, 20 metros de lama então teve corpo lá que onde ele mostrou levou dias para poder chegar levou muito tempo para chegar devido à lama mas estava lá ele sabia foi pôndo as estaquinhas com o negócio branco onde estava mais fácil foram tirando aí infelizmente me deu isso quando eu ouvia o som do helicóptero eu perdi todo o meu controle noção de onde eu estava e justamente na hora que eu estava pedindo solicitando esse apoio psicológico chegou o helicóptero lá na estação conhecimento foi onde quando eu dei por mim eu estava sentado a moça me dando água tem a comprovação que eu recebi o protocolo do atendimento que em 48 horas eu seria atendido foi 11 de fevereiro faz os cálculos acho que passou de dois dias e não fui não tive o devido atendimento passado graças a Deus eu me sinto recuperado dessa questão de trauma de dição de helicóptero às vezes tem algumas questões de pesadelo tem dificuldade para dormir algumas coisas assim mas vou superando na busca primeiro de justiça de trabalhar corretamente e ajudar o máximo que eu puder os meus amigos e o que a gente puder fazer para amenizar o sofrimento principalmente também das comunidades a gente tem ido muito nas pessoas ao redor atendendo lá é muito triste mesmo então o que eu puder fazer para ajudar eu tenho feito obrigado nós que agradecemos Moisés se quiser fazer alguma pergunta algum questionamento nós vamos ouvir o Jorge o Washington que é Jorge Washington que é diretor do sindicato dos trabalhadores da indústria da condição pesada boa tarde a todos presentes aqui na casa gostaria de estar frisando em relação a questão da fiscalização que nós fizemos que foi feito no dia 26 do 6 lá na área atingida onde o qual teve a presença do Ministério Público do Trabalho do Ministério do Trabalho e Economia do Citicorp e o Metabase de Brumadinho e nessa oportunidade que nós tivemos de estar adentrando a área onde no qual houve o rompimento e tivemos a oportunidade de ir até o local do rompimento e tivemos ficamos assim assustados com tamanha vamos dizer assim crueldade da Vale em ela simplesmente montar um refeitório montar até mesmo canteiro de obra logo abaixo de uma barragem de mineração e aquilo naquele momento ali ficou bem nós fizemos aquela situação naquele momento nós chegamos até um mirante que fica logo acima do ponto do rompimento e constatamos ali onde que estava o refeitório então pôde-se comprovar assim que realmente pode-se considerar que foi um crime da Vale e nisso no decorrer do dia no nosso trabalho onde no qual tivemos em contato com alguns trabalhadores conversamos com alguns trabalhadores ali presentes e visitamos a área ali onde no qual houve o rompimento a lama ela percorreu em torno de 10 quilômetros no leito do rio do Corrego do Feijão e onde no qual nós tivemos ali contato com trabalhadoras que estavam ali trabalhando no local operando máquinas operando até mesmo os caminhões que estavam fazendo a remoção dos resíduos do material contaminado e conversa com eles eles puderam nos relatar a diferença da tratativa que estava sendo feita entre eles e os bombeiros e onde no qual eles falavam que entristeciam o coração deles por eles estarem ali trabalhando no local onde no qual houve o rompimento e alguns deles realmente estavam no dia do rompimento presenciaram ali aquela situação e eles estavam de tal forma que o seu psicológico abalado e eles estavam em contato diretamente com aquela área contaminada eles os bombeiros eles denominam aquela marcação aquela área como área quente e para nós nós conversando com os bombeiros falaram que realmente a área quente significa a área contaminada se é a área contaminada nós sabemos que os trabalhadores eles estavam expostos diretamente a essa área contaminada e esses trabalhadores de tal forma para eles adentrarem essas máquinas eles precisavam de passar ali pelaquela lama para eles irem ao banheiro eles precisavam de descer das máquinas para chegar até o banheiro para eles fazerem a manutenção da máquina eles tem que chegar ali ter o contato com a lama diretamente para fazer a manutenção no local quando não tem como retirar a máquina do local para fazer a lubrificação da máquina o operado tem que ir até no local da área contaminada então como vai dizer que os trabalhadores não estão em contato com a área contaminada como vai dizer que os trabalhadores não estão em contato com os produtos químicos ali daquela barragem então foi constatado sim pelos representantes ali dos órgãos ali foi constatado sim que realmente os trabalhadores estão expostos os trabalhadores estão expostos ali aqueles produtos estão expostos àquela área contaminada e eles estão sim realmente com um dano psicológico muito grande eles estão mais chateados ainda com a diferença da tratativa entre eles e em relação ao corpo de bombeiro ressaltando assim que não podemos deixar de frisar que é de extrema importância que até o último corpo seja encontrado seja localizado e é necessário sim que seja feita essa busca até até o último corpo mas não podemos esquecer de frisar a relação dos trabalhadores que estavam ali prestando serviço que estavam no dia do acidente e tiveram que voltar para a frente de trabalho eu quero ressaltar essa questão que a Vale ela não tem se preocupado com o psicológico desses trabalhadores os exames médicos que foram feitos os acompanhamentos que foram feitos o acompanhamento do SESMIT da empresa pode-se dizer que foi feito por especialistas profissionais designados direcionados pela Vale então nós sabemos que de tal forma eles foram designados ali a orientar acompanhar esses trabalhadores mas quem sabe do nível e do grau do psicológico de cada trabalhador é ele mesmo o trabalhador sabe o quanto ele vai conseguir chegar à área e ver ali está trabalhando no local no qual ele pode encontrar um dos seus companheiros que estão desaparecidos então são questões que deixam os trabalhadores a cada dia que passa mais preocupados o psicológico mais atingido por ele estar tendo que operar ali sabendo que pode a qualquer momento encontrar ali um corpo encontrar um pedaço de um corpo encontrar algum objeto de um dos seus companheiros então a Vale de tal forma ela tem no ponto de vista do sindicato ela está cometendo outro crime onde no qual ela cometeu o primeiro crime no caso dela estar escondendo está omitindo informações está sendo negligente a determinados pontos a ser repassado para os órgãos para o Ministério Público para o Ministério do Trabalho e Emprego ela está de tal forma tentando esconder algumas informações onde no qual foi pedido que ela apresentasse para a comissão o seu processo de CIPAMIN o seu processo onde no qual foi feita a CIPAMIN da Vale e ela no caso ela falou que ela não consegue encontrar porque foi lavado foi levado pela lama então são determinadas situações e pontos que ela consegue ainda continuar omitindo no dia a dia então outro ponto que nós queremos frisar também foi de trabalhadores que estão prestando serviço lá no dia a dia um exemplo da Preserve da Preserve e eles foram os cinco sobreviventes que estavam no dia e que eles ainda continuam prestando serviço lá na área que eles quando eles levam um atestado médio para apresentar para a empresa atestado médio onde no qual consta que o mês que foi dado a eles devido que eles estão com um certo distúrbio psicológico estão passando por um problema psicológico estão passando por um problema psicológico eles apresentaram esse atestado para a empresa a empresa simplesmente o que ela fez ela cortou o dia de trabalho deles elas cortaram o cartão alimentação deles onde no qual ela disse para eles que isso não é motivo para eles deixarem de ir trabalhar então ou seja qual que é o critério que está sendo utilizado para ser adotado em relação ao grau de doença ao grau de risco ao grau de dano psicológico que os trabalhadores estão enfrentando então eu creio que esses trabalhadores tem sim sofrido um dano psicológico relativo alto e a empresa não tem levado isso em consideração ela quer simplesmente que eles vão até a área exerça faça um trabalho de busca de corpos busca de algo que possa direcionar as pessoas desaparecidas mas não tem preocupado no bem estar do trabalhador não tem preocupado com zelado pela vida deles não tem preocupado com o psicológico deles eu quero frisar o último ponto é que os trabalhadores que foram contratados pela Vale e contratados pelas terceirizadas que estão prestando serviço lá até no dia de hoje eles foram contratados para que? para fazer a extração fazer a remoção de minério não foi para poder fazer busca de corpos eles não foram contratados para poder estar ali no local fazendo remoção de material para procurar corpos procurar alguns objetos de pessoas que desapareceram no contrato quando eles foram lá ser contratados pela empresa os companheiros que estão aqui os operadores que estão aqui presentes vão poder dizer isso melhor do que eu que eles não foram repassados para eles que eles seriam registrados pela empresa para que lá na frente eles pudessem estar procurando o corpo desaparecido procurando ali resto de pessoas desaparecidas então isso de tal forma traz um desconforto para eles sim traz um atinge o psicológico deles de maneira tremenda então nós queremos deixar isso bem claro os operários ali presentes aqueles que estão ali hoje operando ali nas máquinas fazendo a remoção do material eles foram contratados para fazer a remoção extração foi de minério não foi de corpos então a Vale ela poderia muito bem contratar uma empresa especializada uma empresa nos casos recursos até mesmo lá fora mas contratar uma equipe especializada para fazer a busca desses corpos e não expor os nossos companheiros a situações e momentos constrangedores para eles então de tal forma como os companheiros falaram eles ficam restritos eles não conseguem manifestar o que eles estão sentindo o que eles estão passando e de tal forma eles têm o medo da retaliação porque eles priorizam sim a manutenção do emprego deles porque eles sabem aonde que o calo aperta eles sabem o que precisa dentro de casa então muitas das vezes eles não estão brigando por o que para a empresa para a Vale ou as contratar as subempreiteiras venha dar para eles algo além daquilo que é deles de direito não eles querem aquilo que é justo aquilo que é de direito então todos os operários os colaboradores podem contar com a ajuda do sindicato podem contar com a ajuda do Ministério Público do Ministério do Trabalho que nós vamos estar fazendo um trabalho em conjunto para trazer a melhor solução para trazer a resposta para cada um de vocês então essa é a fala do sindicato agradeço obrigada nós vamos ouvir agora Andresa Rodrigues Andresa é professora vereadora em Mário Campos e mãe do Bruno boa tarde a todos e todas cumprimento aqui na pessoa da deputada Beatriz Serqueira todos os componentes da mesa em especial os aqui presentes bom então eu sou vou falar assim que eu fico mais à vontade e me apresento melhor também então eu sou Andresa eu sou a mãe do Bruno meu único filho vitimado por essa empresa assassina que continua de forma perversa assassinando vidas ela assassina de forma cruel os familiares daqueles que foram lá enterrados vivos e assassina também seus trabalhadores porque onde já se viu perguntar primeiro o que é um sobrevivente como se eles não soubessem o que é um sobrevivente e quererem colocar na responsabilidade dos trabalhadores que sobrevivente é só aquele que estava lá e conseguiu sair quebrado com a perna quebrada assim naquele momento da lama sobrevivente é aquele que conseguiu sendo empregado que seja terceirizado ou direto não estar ali naquele momento esse é o sobrevivente e que a Vale está assassinando também de forma cruel aqui nós temos as nossas 22 joias que continuam nesse momento sepultado naquela lama sangrenta e assassina ou está lá no IML e no Instituto de Criminalística porque as coisas continuam sendo muito mas muito difíceis para que a gente tenha os resultados trago aqui algumas informações porque a gente conversa com funcionários a gente conversa com familiares que também são funcionários e sobreviventes então são várias conversas que são feitas uma delas é o pai BM não tenho nenhum conhecimento na área de mineração aliás não tinha até o dia 25 de janeiro medi 28 e 30 segundos eu não tinha conhecimento do que é pai BM de como que as barragens são construídas naquele momento eu não conhecia nada hoje eu estou bem escolada então pai BM ela é um treinamento que é feito em caso se a barragem romper tem uma marca uma mancha onde a lama vai sair e o funcionário ele precisa ao ser tocada a sirene evacuar a área as pessoas ali presentes disseram com menos de 3 minutos é impossível outras disseram Andresa precisava de 15 minutos para chegar no ponto apontado pela vale a lama demorou menos de um minuto a empresa não sabia ela não conhecia a lama a rota que a lama passaria nós já tentamos conseguir esses documentos não conseguimos até agora a defesa civil o nosso pedido foi feito lá em abril maio se eu não me engano e até agora nós não tivemos retorno não sabe se pode passar informação não sabe quanto porque nós queremos saber enquanto familiar qual que era a mancha que esse pai BM apontava porque nós já sabemos que pelos documentos ela tem que ser ela tem que julgar sempre para mais sempre colocar assim o extremo e aí depois que rompeu qual que é a parte que foi coberta por essa lama assassina e sangrenta então isso é uma coisa que muito nos interessa a resposta até mesmo para ajudar a aclarear esses fatos porque hoje nós estamos vivenciando o crime de Brumadinho 2015 nós vivenciamos o de Mariana qual que é a próxima barragem a romper quem de nós vai estar lá porque não é só na barragem não é só atuando ajuda no resgate de corpos o que esses operadores de máquinas quem dá manutenção e quem tem lá na zona quente tem feito eles tem trabalhado sim porque se eu estou lá operando a máquina como já foi colocado aqui e eu encontro um segmento eu estou ajudando no resgate dos corpos do meu companheiro de serviço quantos aqui conheci o Bruno quantos trabalharam lá 105 dias buscando pelo corpo do meu filho quantos estão lá hoje buscando por essas 22 joias a empresa matou e continua assassinando e continua atuando na cena do crime porque ela continua mandando e desmandando prova hoje ela não esteve na comissão parlamentar de inquérito os funcionários vieram para fazer a cariação não conseguiram habeas corpus nossas joias não conseguiram não eles tinham que trabalhar vocês funcionários às vezes não conseguem um relatório médico um atestado tem que ir para lá trabalhar na zona quente trabalhar resgatando corpos então agora eu passo nesse momento a fazer as denúncias enquanto membro da comissão das famílias e começo dizendo duas coisas o lucro acima de todo a lama em cima de todos sem exceção porque nós não sabemos quem é a próxima vítima quem que está indo para o matadouro nós não sabemos eu posso estar trafegando com meu carro uma barragem dessa romper porque são todos bomba relógio a julgar pelos resultados que o estado apresentou aqui órgão que é responsável por ajudar a fiscalizar está tudo em perfeitas condições a barragem B1 está intacta a julgar pelos números apresentados dentro da CPI que eu acompanhei que os familiares acompanhou e que nós continuamos a acompanhar então o que nós deparamos na semana passada em visita dos familiares na zona quente em pleno domingo quatro frentes de trabalho operando com 104 máquinas essas frentes as quatro frentes são de obras da Vale são áreas que tem pouquíssima chance de resgatar fragmentos ou corpos as manchas lá que a máquina está passando e aponta as ondas de calor as imagens nesses locais que são BH1 Ponte Ilhão Dique Dique 2 Ponte Alberto Flores tem muito pouca possibilidade de acordo com a inteligência dos bombeiros os familiares se reúnem toda quarta-feira com bombeiros IML que é da polícia civil e a delegada também participa a defesa civil já esteve lá conosco o ministério público então é uma reunião para prestar conta para informar as famílias todo o trabalho que foi feito no decorrer da última quarta até a próxima quarta então isso nós nos deparamos e para contrapor as quatro frentes de trabalho que são de interesse da Vale onde estão acontecendo as obras nós temos outras 19 frentes de trabalho é onde de fato tem as maiores possibilidades de encontrar corpos e fragmentos lá tem 124 máquinas atuando como assim onde tem a possibilidade maior de encontrar as nossas joias são 124 máquinas em quatro frentes de trabalho da empresa Vale tem 104 máquinas e as máquinas precisam ser acompanhadas dos bombeiros porque as 124 máquinas que lá estão os bombeiros tem que acompanhar certo nas 104 também então o que a gente conclui com isso que os bombeiros também estão lá na frente de trabalho da Vale e não estão por vontade deles mas eles estão porque se eu remover o minério o bombeiro tem que acompanhar então esse é o ponto um ponto dois tem listas de insumos e reagentes e esse nós estamos oficializando e eu vou entregar hoje deputada Beatriz Serqueira os insumos e reagentes necessários para fazer os exames de DNA o estoque está baixo há mais de 40 dias foi solicitada a compra pela Vale e até agora não tem resposta o Illumina é um aparelho que foi adquirido lá pelo IML está chegando nos próximos dias que depois de 30 tentativas nos segmentos fragmentos que estão lá no DNA e não teve nenhum resultado precisa do aparelho Illumina ele chega nos próximos dias mas não tem insumos reagentes para operar o aparelho Illumina então de nada vai adiantar o aparelho chegar sem isso aqui de nada então eu passo as suas mãos terceiro ponto os cães extremamente necessários há mais de três meses atrás os bombeiros apontaram para a Vale nós precisamos comprar cães porque os cães estão com alto teor de infecção pela questão do contato com essa lama assassina no sangue então apresentou isso os cães são responsáveis por mais de 90% do encontro de segmentos ou corpos semana passada não tinha cão e a resposta da Vale a obrigação não é dela isso não é da minha responsabilidade como não é da responsabilidade dela é da minha é de quem está debaixo da lama é de quem está aqui que é trabalhador de quem que é a responsabilidade é do setor público porque na hora de cometer o crime é uma empresa privada que faz mas na hora de lá tentar minimizar ou consertar é o nosso dinheiro que vai é o poder público são os bombeiros que estão lá é o nosso dinheiro porque nós é que pagamos impostos então somos nós que estamos lá e aí na obrigatoriedade de comprar cães não tem essa semana tinham dois cães que veio lá de Goiás mas a compra de cães não foi efetuada não foi efetivada então assim é a terceira denúncia que a gente traz e o descaso dessa empresa eu busquei pelo meu filho 105 dias hoje faz 168 dias que nós buscamos por 22 joias ainda essa empresa nunca fez um contato conosco nunca ninguém de lá nunca me ligou e disse Andresa seu filho Bruno Rocha Rodrigues estava aqui trabalhando e a barragem rompeu e ele foi enterrado vivo não ele fez hora extra 105 dias e as 22 joias aqui presentes estão fazendo hora extra também então é um descaso é um descaso por parte dessa empresa que assassina vidas a canetada fria com requinte de crueldade a canetada fria porque quem comprou e quem vendeu aquele laudo de estabilidade sabia sabiam que estabilidade não tinha nenhuma levaram as nossas joias para o matadouro eles sabiam que a qualquer momento poderia romper porque a canetada fria com requinte de crueldade onde estavam as sirenes sirenes de carnaval foram as sirenes que foram utilizadas nós ouvimos o relato aqui não é a primeira vez que eu ouço já ouvi várias vezes não tinha sirene naquele local ou se tinha elas estavam desligadas nenhum trabalhador ali conhecia o suor da sirene por que que estavam desligadas as sirenes quem fez o teste com as sirenes porque a defesa civil não tem que ir lá acompanhar quando é que isso foi feito então a responsabilidade não é só de um a gente precisa responsabilizar todos para que nenhuma vida mais seja ceifada por causa da exploração predatória e criminosa do minério e as famílias tem pauta a gente vem até esse espaço aqui do qual nós agradecemos a oportunidade e nós vamos em outros vários espaços e o que que a gente solicita nós solicitamos que nenhum corpo fique debaixo daquela lama ou sem identificação nós não aceitamos de forma nenhuma que seja envolvido todos os esforços os que já estão que eu acho que ainda é pouco muito pouco pela barbaridade do crime que foi cometido contra as joias contra as nossas preciosidades então é muito pouco então tenha assim muito mais esforço para que isso aconteça de forma mais urgente se essas 104 máquinas que estavam atuando semana passada em frente de obra da Vale estivesse onde estão os corpos das nossas joias nós poderíamos estar aqui nesse momento com muito menos pessoas nessa lista e nessa faixa ponto um dois condenação criminal da empresa dos funcionários diretores e todos os envolvidos que compraram e venderam o atestado de barragem ou que fecharam os olhos para a verdade e realidade daquela empresa que deixa com que as mineradoras mande e desmande nesse estado e nesse país condenação exemplar no que diz respeito a indenização a empresa calculou quanto que pagaria por cada vida daquela ela tinha valores ela tanto sabia que poderia romper que ela calculou qual seria o prejuízo dela e pasmem hoje ela quer lucrar em cima disso porque o que é ofertado oferecido é infinitamente menor é vergonhoso eu queria ver se tivesse um sangue deles debaixo daquela lama se os advogados que estão em trabalho da Vale se os diretores da Vale se as pessoas os acionistas da Vale tivessem com um filho lá de baixo com um marido lá de baixo eu gostaria de saber como é que eles se comportariam porque é preciso empatia é preciso se colocar no lugar do outro porque se não matar em nome do lucro da mineradora continuar assim continuará sendo muito bom muito positivo para as mineradoras como tem sido até agora historicamente tem sido por nenhuma morte a mais por causa da exploração predatória do minério que respeite os funcionários que estão lá ganhando seu pão de cada dia assim como estava meu filho assim como estava Ju, Juliana filha aqui do Sr. Geraldo que até agora não foi encontrada ou identificada e como estavam cada um e cada uma das 272 vítimas 272 tinha duas crianças lá que não tiveram oportunidade de nascer Lorenzo e Maria Elisa tinha duas gestantes lá e aí hoje é contabilizar 270 não são 272 e duas eram vidas são vidas e muito amadas e respeitadas que a empresa peça perdão às famílias por ter matado de forma tão cruel e brutal as nossas joias ela pare com essa propaganda suja com essa maquiagem que sempre foi pregada na empresa que vai para os meios de comunicação dizer que assiste as famílias dizer que está dando toda assistência colocar que tem obras quem aqui está querendo saber de obras as obras não nos interessam o que interessava eram as nossas joias o que interessa hoje é resgatar as 22 joias que estão lá que não foram ainda desidentificadas e que respeite cada trabalhador e cada trabalhadora que não coloque esses funcionários na área de resgate de corpos porque isso também é assassinato a nossa vida ela escureceu em 25 de janeiro e escureceu de forma muito cruel eu nunca tomei medicação para dormir eu nunca tomei remédio antidepressivo na minha vida aliás nunca havia tomado ou feito uso porque agora eu só durmo a poder de medicação é só dessa forma e a empresa diz assim ah não agora tem uma assistência médica e psicológica mentira é psicológica e psiquiátrica só e assim de uma forma que ainda está muito distante da realidade que as famílias necessitam eu tenho arritmia problema agora problema no peito que chega a doer da gente não conseguir dormir não conseguir comer isso desencadeia N situações de adoecimento isso vai ser tratado pela empresa quando? quando? quando eu tenho um adoecimento mental o meu corpo todo adoece e eu posso falar isso hoje porque eu vivencio eu faço a travessia junto com as 272 duas famílias descalço no espinho no caco de vidro sem calçado é isso que nós estamos atravessando é assim que as famílias vivem hoje é dessa forma então que a empresa faça uma assistência médica decente e que pare de se esconder atrás de advogado atrás da mídia e que faça de fato o diálogo com as famílias somos nós que vivenciamos somos nós só sabemos o que que nós precisamos somos nós ninguém vai falar pela Andresa mãe do Bruno qual que é o tratamento o que que ela precisa não sou eu e são as outras 270 famílias que sangra ao respirar como eu sangro isso precisa ser respeitado precisa ser humanizado a única forma de reparar minimamente esse crime é fazendo com que os responsáveis sejam punidos com cadeia com cadeia se eu Andresa cometer um crime eu vou ser julgada se for comprovada eu vou ser penalizada eu vou ter meu direito de liberdade cerceado de forma correta como tem que fazer então que a justiça não feche os olhos que a justiça faça o papel dela e que faça de fato a criminalização e que de fato eles sejam condenados que a responsável por essa mineração predatória e criminosa seja banida que essa forma de minerar ela seja revista que ela seja de fato mudada e que não seja maquiada que não seja dessa forma ah nesse microfone tem composição de minério tem nesse celular tem composição de minério tem mas isso só faz sentido porque eu estou aqui porque nós estamos aqui porque a vida está aqui porque a partir do momento em que nós não tivermos isso aqui não vale nada o carro do meu filho está lá aliás estava né porque agora já corri com ele lá de casa porque não dou conta de vir o que adianta o carro agora o que adianta aquilo para que serve coisas para que serve bem material se não for em favor e a serviço da vida vale para que se a vida de fato não for colocada em primeiro lugar nada faz sentido quanto tempo nós temos quanto tempo você tem quanto tempo você tem seu ente querido do seu lado seu amigo seu filho quanto tempo nós não sabemos quanto tempo temos então valorizar aquilo que é de mais sagrado que é a vida é o nosso dever diário e não foge e não é diferente para as empresas então eu deixo aqui todas essas denúncias com comprovação em documentos e se precisar de mais alguma informação de algum depoimento eu e os familiares nós estamos à disposição e deixo aqui o meu abraço e o meu compromisso de fazer a luta com os sobreviventes porque nós não queremos que nenhum familiar sofra a dor que eu que o senhor Geraldo e que mais 269 famílias estão vivendo muito obrigada e tenha uma boa tarde ou boa noite que eu já não estou nem sabendo do horário obrigada queria antes de nós darmos sequência a nossa audiência pública nós temos três inscrições que nós pudéssemos em memória das famílias que ainda aguardam seus entes para velar para enterrar que nós pudéssemos em memória deles fazermos um minuto de silêncio mas antes disso eu gostaria de fazer a chamada daqueles e daquelas homens e mulheres na sua maioria trabalhadores que foram enterrados pela Vale quanto do rompimento da barragem em Córrego do Feijão dizer o nome das pessoas é importante porque a Vale trabalha com o cansaço a Vale trabalha com a tentativa de silenciamento e com a invisibilidade para que nós nos esqueçamos como se falar por tanto tempo sobre o crime que ela cometeu já estivesse em desuso então a gente tem que dizer o nome das pessoas e tem que clamar por justiça pelo tempo que for necessário nós em memória de todos que faleceram foram assassinados em respeito a todas as famílias não temos o direito ao cansaço esse cansaço não pertence àqueles que defendem a vida então eu queria fazer a chamada e é uma chamada de denúncia porque o crime foi cometido no dia 25 de janeiro nós estamos no dia 11 de julho de 25 de janeiro a 11 de julho essas pessoas não foram devolvidas aos seus familiares veladas e enterradas é um crime continuado o que a Vale faz aqui em Minas Gerais então eu queria fazer a chamada no movimento sindical nós temos o costume de ao chamar cada um responder com presente 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 então se sintam à vontade caso queiram em homenagem a cada vítima do crime da Vale ainda não devolvida aos seus familiares fazer a resposta chamada Angelita Assis presente 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 Haroldo Oliveira Carlos Faria Cristiane Campos Elis Costa João Silva João Valadão João Tomás Juliana Rezende Lecilda Oliveira Luciano Almeida Luiz Alves Maria de Lourdes Max Medeiros Miraceibel Rosa Natália Porto Noel Borges Olímpio Gomes Renato Souza Robert Juan Tiago Mendes Uberlândio Silva Elizabeth Oliveira Wagner Silva Presente Deixo aí o registro da nossa luta para que essas pessoas sejam devolvidas aos seus familiares que possam fazer o luto fazer o velório o enterro e continuar na luta por justiça nós ao final faremos um minuto de silêncio então depois de ouvir aqueles que se inscreveram para dar continuidade a nossa audiência pública aqueles que nos acompanham agora ao vivo pela TV Assembleia você está acompanhando uma audiência pública da comissão do trabalho onde nós ouvimos trabalhadores representantes de sindicatos mães trabalhadores da Vale a partir de uma denúncia que nós recebemos de que a Vale estaria e está impondo aos seus trabalhadores o auxílio no trabalho do resgate dos corpos das pessoas ainda soterradas pela lama do rompimento da barragem de córrego do feijão aqui nós ouvimos relatos importantíssimos sobre o que a Vale tem imposto aos seus trabalhadores sobre as condições de saúde destes trabalhadores e portanto também todo o trabalho realizado na tarde de hoje subsidiará os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito trabalhadores que estão hoje submetidos a tratamento psicológico psiquiátrico e mesmo nessas condições a Vale tem imposto a estes trabalhadores que operem máquinas e que estejam na região onde ainda existem pessoas enterradas fazendo esse auxílio aos trabalhos do corpo de bombeiros esta questão inclusive já foi denunciada a comissão parlamentar de inquérito e nós já aprovamos requerimentos contra este procedimento que a Vale está adotando a importância dessa audiência pública é porque através dela você que nos acompanha pode compreender que a realidade é diferente da campanha publicitária que a Vale tem feito a Vale não cuida das pessoas a Vale não cuida dos seus funcionários não respeita os seus funcionários funcionários que tiveram menos de 60 segundos para correrem quando do rompimento da barragem teriam até 60 segundos se tivessem ouvido a sirene que não tocou e já denunciada a CPI sequer os trabalhadores reconheceriam o correto som da sirene porque quando do simulado a sirene utilizada pela Vale no simulado com a população de córrego do feijão e com trabalhadores foi aquela buzina de carnaval é isso mesmo eu não errei a palavra não a Vale na simulação realizada com seus trabalhadores e com moradores em córrego do feijão usou uma buzina para simular o que seria a sirene se fosse acionada só que ela não foi acionada em depoimento na comissão parlamentar de inquérito ao perguntar para um executivo sobre a sirene ele tranquilamente nos disse não foi acionada porque não tinha ninguém na hora para acionar tal foi a gravidade da atuação da mineradora ainda também na comissão parlamentar de inquérito nós ouvimos um outro funcionário da Vale cujo pai trabalhou naquela barragem por 40 anos e foi assassinado pela Vale quando do rompimento da barragem que a lama brotava da barragem os sinais as questões relacionadas à barragem já estavam evidentes não foi algo inédito muita gente sabia do que estava acontecendo ali o próprio laudo de estabilidade estabelecia condicionantes se tem condicionantes tem um problema com a estabilidade mas havia uma das condicionantes era não poderia ocorrer detonações e nós já sabemos que as detonações ocorriam quase que diariamente se não diariamente naquela região então nós estamos aqui mais uma vez exercendo esse trabalho de dar voz às pessoas que precisam ser ouvidas sobre o crime que a Vale está cometendo de forma permanente e ela não respeita nem a população e nem os seus próprios trabalhadores e antes também de encerrarmos nós faremos alguns encaminhamentos a partir de tudo que foi trazido aqui nesta audiência pública eu convido o Gilson Cunha que é do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios para fazer uso da palavra depois o Juliano Coelho e o Pedro Paulo em primeiro lugar uma boa tarde a todos e todas da mesa a todos e todas do plenário e a toda a população que está ligado na TV Assembleia que é um canal de bastante audiência que aqui tem muito debate político e eu acredito que neste momento tem muitas pessoas ligadas neste tema nessa discussão neste momento parece até que o plenário está pequeno mas tem muita gente ligada companheiros mais um crime mais um genocídio mais um crime cometido pelo capital internacional pelo dinheiro pela ganância da exploração capitalista mais um crime de mais uma mineradora porque ontem a gente estava discutindo o crime de Mariana o crime da Samarco agora é o crime da Vale que inclusive já matou o Rio Doce são tantas mineradoras que não é não é só a Vale é uma série de outras mineradoras pequenas enormes menores espalhadas pelo Estado de Minas Gerais pelo Brasil afora inteiro pelo mundo inteiro e esse crime se a gente falar que depois que a Vale foi privatizada aconteceu o crime não depois da privatização aconteceu muito mais coisa mas antes desde a sua fundação desde a sua existência o crime ocorre porque agora nós estamos falando de genocídio de assassinato de pessoas mas a gente convive com isso desde a sua fundação desde a sua existência é a degradação do meio ambiente acaba com os lençóis freáticos acaba com a esponja que são as montanhas de sustentação dos lençóis freáticos acaba com as nascentes mata o Rio e compromete a vida do povo e agora por último matou mais de 300 pessoas e eles lidam com número eles lidam com 300 pessoas com 20 e poucos desaparecidos mas aqui nós temos a relação de nomes aqui é o João é a Maria é o nosso amigo o nosso ente querido o capital internacional lida com o número eles conhecem a gente através é o 130 é o 1200 e tal e nós lidamos com as pessoas com os seres humanos e a gente vê isso todos os dias é uma só o lucro líquido desta mineradora no ano de 2018 foi em torno de 6,8 bilhões de dólares é dinheiro a dar com pau é muito dinheiro mesmo é o lucro e para privatizar essa empresa o governo federal da época alegava que a empresa dava prejuízo que tinha muita corrupção e que não valia a pena o governo administrar uma empresa estatal estatal é do povo não é do governo não é dos capitalistas não é dos abutres e daí a gente prova o contrário é muita mentira é muita mentira deslavada se essa empresa não dava lucro enquanto estatal administrada pelo governo corrupto essa empresa hoje só em 2018 teve 6,8 bilhões de dólares de lucro líquido então esses crimes eles são premeditados esses crimes desde a sua existência e agora ainda maior estão arrancando o chão do meio ambiente para todo lado você anda por aí você viaja um pouquinho você vê a frente das montanhas tudo verdinha e tudo que é feito escondido é criminoso você vê a frente das montanhas tudo verdinha você vai daqui para São Paulo está tudo bacana mas você anda lá por trás aquilo está tudo cavacado aquilo está tudo cavacado daqui a pouco eles vão planar se a gente descuidar disso daqui a pouco eles vão planar vai ficar tudo plano e as riquezas naturais que estão colocadas aqui debaixo da terra isso é patrimônio do povo brasileiro e nós temos que nós temos que criar é a nossa solidariedade de classe eu vi aqui na fala de alguns companheiros o companheiro Armand por exemplo colocou a companheira Rosane a necessidade da solidariedade de classe a necessidade de uma luta unificada de uma luta na rua porque são tantos os problemas parece até que eu não teria nada a ver com isso é um problema lá da comunidade que mora lá na região atingida mas então eles também não tem nada a ver com o meu problema que eu sou funcionário do correio e está tendo muita demissão estão destruindo roubando a empresa os trabalhadores da CEMIG está acontecendo a mesma coisa então companheiros a gente está vendo a ganância do capital internacional privatizando roubando as nossas empresas estatais roubando os nossos empregos roubando a nossa dignidade e acabando com todos os direitos que a gente tem a gente viu ontem sendo aprovado o golpe das questões trabalhistas dos trabalhadores a chamada reforma trabalhista agora a gente vê os abutres lá do Congresso Nacional comemorando que está dando certo mais uma cacetada que a gente vai tomar que é a reforma da Previdência e aí a gente vê a privatização das estatais é o problema dos crimes das mineradoras é o problema daqui problema dali daí a pouco vão aprovar o ajuste fiscal para acabar com mais recursos da população e daí daqui um pouco nós estamos aqui de novo discutindo esses problemas então companheiros eu quero até ficar por aqui para não ser cansativo mas eu quero colocar proposta é a questão da solidariedade de classe o problema de lá é o problema de cá o problema é nosso é de todos nós porque isso é a exploração capitalista mundial que nós temos que combater a gente discute às vezes problemas aqui do Brasil nós temos que discutir é o problema do capital internacional o que ele está fazendo no mundo inteiro aqui na América Latina é a luta é da classe trabalhadora mundial por isso que nós temos que tirar encaminhamentos chamar os sindicatos todos os sindicatos as centrais sindicais para a gente colocar a luta na rua porque a gente vai tomar medida jurídica a gente vai tomar medida política mas nós temos que tirar medida prática medida prática e colocar a luta na rua porque nós temos que tirar a greve geral por tempo indeterminado por tempo indeterminado até quando preciso for ocupar as ruas ocupar as escolas ocupar as fábricas e ocupar tudo que é nosso para a gente retomar tudo que já foi perdido e não vamos aqui chorar mais um litro de leite derramado porque nós não damos mais conta de ter prejuízo nenhum direito a menos e a classe trabalhadora mundial tem que estar em marcha contra os genocídios do capitalismo internacional muito obrigado a todos obrigada Gilson a gente vai ouvir agora o Juliano do Sindicato dos Bombeiros Civis de Minas Gerais e depois o Pedro Paulo do Movimento de Luta Popular e Sindical boa noite deputada Beatriz na pessoa de quem eu peço permissão para cumprimentar todos os demais inclusive os telespectadores dessa rede de comunicação eu gostaria de fazer apenas três registros aqui um é manifestar minha grande consternação junto aos familiares vitimados por essa tragédia também registrar aqui o meu grande respeito pelos trabalhadores bombeiros militares pelos trabalhadores bombeiros civis que atuaram nessa tragédia e também por voluntários dizer também que algumas coisas que eu vou falar aqui ô deputado e ao final eu gostaria de pedir fosse instaurado um procedimento eu o faço também com bastante pesar porque eu vou estar falando aqui de uma instituição da qual eu tenho um grande respeito mas é necessário que o faça é o seguinte a questão é saber se nós realmente teríamos que estar fazendo esse debate aqui hoje e se esse debate não poderia ser evitado porque nós estamos falando de uma questão de prevenção os bombeiros civis são trabalhadores que trabalham eminentemente no setor da prevenção a gente poderia fazer uma provocação aqui perguntar por que que cai uma aeronave num aeroporto internacional no aeroporto e ali não acontece uma tragédia e por que que acontece uma tragédia por exemplo no museu onde a carga incendiária é maior num museu ou num aeroporto sabe que uma aeronave ao descer ela pode abastecer mais de 300 mil litros de combustível o aeroporto é uma mina é um campo minado mas ali não acontece tragédia em 2000 uma aeronave desceu em chamas incendiou todinho no aeroporto de Guarulhos não foi isso? no aeroporto em São Paulo e nada aconteceu além do fogo na própria aeronave e por que uma barragem rompe mesmo ela podendo dar todos os sinais de que vai romper é porque existe uma falha no sistema de segurança por que que nos aeroportos não acontece? os aeroportos seguem regras internacionais de segurança a questão é saber será que a questão da segurança ela não está sendo ela não está sendo negligenciada em favor de um lucro presumido e criminoso nós temos aqui uma orientação por isso que eu quis reforçar o meu respeito pelo soldado bombeiro militar mas eu quero registrar a minha desconfiança com relação à instituição bombeiro militar porque nós temos um documento da Liga Bom que é a Liga Nacional dos Bombeiros Militares em que na sua página 15 ela diz que é o seguinte que os bombeiros civis profissionais e os bombeiros civis voluntários lhes são uma ameaça está no documento deles quem são os bombeiros civis e os bombeiros profissionais são aqueles que trabalham na prevenção se tivesse lá na Vale uma quantidade suficiente de bombeiros civis devidamente equipados igual tem nos aeroportos será que essa tragédia tinha acontecido? Será que teria? Será que realmente se as minas investissem na segurança igual os aeroportos investem será que teria acontecido uma tragédia dessa? Essa é uma questão e só que nessa mesma página está lá na questão das oportunidades o que o bombeiro militar chama como a instituição os oficiais do bombeiro militar chamam como oportunidade que as tragédias de grande vulto aconteçam por que eles estão fazendo isso? Sabe o bombeiro militar na verdade é uma instituição que há 20 anos ela tem o mesmo contingente eu me pergunto o que o bombeiro militar está fazendo na Vale até hoje? Com o meu dinheiro com o dinheiro do meu imposto que eu pago a Vale na instituição privada o que o bombeiro militar está fazendo lá? O bombeiro militar está para dar resposta à emergência e não para tirar serviço quem tira serviço é a iniciativa privada que contrate as empresas de prestação de serviços especializadas mas não coloque lá e nem aquele trabalhador que nada entende muitas vezes de segurança e prevenção contra sinistro não tem que ser os especializados por que o aeroporto não chama as pessoas para ser brigadista nos aeroportos? Porque ele circula os VIPs as pessoas muito importantes não é verdade? É por isso que não acontece isso nos aeroportos o que nós gostaríamos de ver o deputado é se não seria o caso de investigarmos se as tragédias como essas não são institucionalizadas isso não são pensadas em cima de um plano estratégico que é da Liga Bom o plano estratégico é deles está lá na página 15 é preciso que as tragédias aconteçam isso aqui não é nosso é deles para que eles tenham oportunidade porque há mais de 20 anos o bombeiro militar não tem financiamento público para crescer tanto é a contingente dele de 6 mil homens há mais de 20 anos e como que o bombeiro está lá tirando serviço lá na Vale até hoje é função do bombeiro militar tirar serviço na Vale? essa é a questão se aconteceu uma tragédia numa empresa minha o bombeiro ia ficar lá tirando serviço por tempo indeterminado com o salário com o dinheiro do contribuinte isso é correto isso é ético isso é moral isso é legal essa é a questão então além de não investir na prevenção ainda está usando o dinheiro público para fazer para ofuscar os prejuízos que a Vale tem então deputado o que eu gostaria de encaminhar é ver se realmente essa tragédia que aconteceu em Minas Gerais na verdade as tragédias que estão acontecendo em Minas Gerais não acontecem dentro de um plano diabólico que está aqui o documento é deles está aqui na página 15 quem quiser ver pode estar isso aqui não fui eu que escrevi foi a própria Liga Bom que escreveu a Liga Nacional dos Bombeiros Militares em que ela faz essa estratégia é o plano estratégico dele 2014 2024 em pleno vigor está certo então eu gostaria deputada de pedir realmente que incluíssem na pauta essa nossa demanda e verificar abrir mesmo um procedimento para verificar se esses crimes não estão realmente planejados e interligados porque é vantagem é conveniente que eles aconteçam pode ser que esteja sendo conveniente que eles aconteçam eu venho aqui trazer esse contraponto e a contragosto porque eu sei que também porque nós já temos poucas instituições que se salvam e dentro e quando você tem que falar mal de uma instituição tão querida como bombeiro militar realmente nos causa pesar e causa pesar a mim também que tem familiar que é bombeiro militar tem muitos amigos que são bombeiros militar mas os oficiais e o oficialato do bombeiro militar eu não tenho esse mesmo carinho esse mesmo respeito e outra coisa e os sinais concretos de que isso aconteça aconteceu nessa casa em 2018 aprovaram a lei 22.839 fomentada pelo lobo dos bombeiros militar concedendo aos bombeiros militares prerrogativas para legislar sobre matéria de prevenção e combate de incêndio e eles legislaram acabando com o serviço de bombeiro civil voluntário uma das exigências absurdas que eles colocam que por exemplo um serviço voluntário tem que ter médico 24 horas eu quero saber se o bombeiro militar tem médico 24 horas nas unidades dele faz exigência tanto é que o serviço em janeiro de 2018 parou e eles vão lá e fazem um acordo com uma empresa que nem existe com uma instituição que não existem não beleza é só para a gente dizer que realmente existe indícios de que para ser averiguado de que realmente o serviço de prevenção e combate a incêndio e primeiros socorros o serviço de atendimento preventivo ele está sendo negligenciado de forma assintosa e de forma criminosa para que aconteça essas tragédias essa é uma denúncia que gostaria que depois fosse averiguado gostaria de deixar aqui o meu contato para que eventuais esclarecimentos possam ser dados obrigada pedro paulo do movimento de luta popular e sindical boa noite boa noite a toda a mesa na pessoa da deputada estadual Beatriz Serqueira parabenizar também por essa iniciativa boa noite a todo plenário a todos os telespectadores da TV assemblearizativa esse assunto ele é um assunto da maior importância porque nós estamos discutindo uma política criminosa que é organizada através da iniciativa da privatização a Vale ela é o exemplo maior de que a privatização precariza escraviza mutila e mata não é gratuito até porque ela está dando preço para cada vida que ela vai matar de 10 milhões de reais e depois ela ainda usa o próprio poder judiciário para enrolar em Bromar comprar pessoas para pagar só 10% 5% daquilo que ela disse que iria pagar depois de matar porque na verdade o que a Vale quer fazer que é uma política das grandes empresas privadas que operam no setor de mineração e aliás hoje meio dia romper uma outra mineradora na Bahia destruindo a cidade inteira passando por cima de uma BR então é preciso entender que esse não é um caso isolado isso é uma política é uma política de terra arrasada é uma política de expropriação dos direitos das pessoas o que eles querem na verdade depreciar tanto o valor de cada vida comprando as pessoas pessoas às vezes que não tem noção e que na verdade o que eles querem fazer mesmo é que as pessoas saiam de Brumadinho saiam de Congonhas saiam de Barão de Cocais saiam de todo lugar onde tem mineradora para que fique o terreno fácil para eles poderem expropriar para poder utilizar a terra em proveito e compram juízes ministros governadores deputados senadores uma corja de parasita a serviço deles a Vale se intitula como sendo Estado Nacional então é preciso que aqui pessoas de coragem parlamentares que sejam íntegros que tenham responsabilidade com a população humana use esta casa para exigir realmente a prisão não a prisão apenas do diretor brasileiro mas que tire aqui um protocolo de intenções de negociar com outros parlamentos seja na Holanda seja na Inglaterra para lá e prender o assassino maior que é o dono do Bradesco dono de outras empresas que fazem parte desse conglomerado que se chama Vale porque é uma política criminosa para matar para reprimir para amedrontar as populações coloniais é disso que nós estamos falando e comprar mesmo muitos juízes não é à toa que eles não vêm aqui porque eles dão dinheiro igual a Uber a Uberização é igual o Correio a Vale é a mesma política é igual a Semig é igual a Petrobras é uma política de criminosos usando a legalidade do parlamento e o poder e o poder do judiciário corrompido para poder amedrontar as massas é disso que nós estamos falando por isso que é uma impunidade por isso que tem seis meses já e não acontece nada assim como Mariana tem três anos e não acontece nada porque tem muito dinheiro e eles podem dar por exemplo hoje o trabalhador do Correio em Brumadinho ele entrega três vezes mais encomendas do que entregava seis meses atrás porque ela despejou rios de dinheiro lá para calar a boca de várias pessoas que compram pessoas inocentes bem intencionadas é a lavagem cerebral que nós estamos falando é só ir lá e constatar com os carteiros de Brumadinho os caras estão fazendo hora extra trabalhando feito louco porque a Vale está injetando dinheiro lá para comprar as pessoas as bem intencionadas ao mesmo tempo que faz ameaças explícitas aos trabalhadores impondo o psicólogo e o psiquiatra para fazer a cabeça do trabalhador para ele aguentar a tormenta do chefe é disso que nós estamos falando e ai daquele que se contrapor é mandado embora é por isso que fizeram só uma demagogia de uma estabilidade até 31 de dezembro vamos apostar aqui vamos voltar 31 de dezembro de 2020 para a gente ver quantos trabalhadores que estavam na tragédia criminosa organizada bem planejada pela direção internacional da Vale e executada pelos lacaios que administram a Vale no Brasil para a gente ver quantos trabalhadores estarão lá na Vale no Córrego do Feijão esse é um problema e os telespectadores todos tem que tomar parte dessa questão porque é o nosso dinheiro é o dinheiro da população brasileira que está sendo levado em crimes e mais crimes e outros crimes e tantos crimes todos eles legalizados pelo parlamento então nós temos que fazer todo esse debate com a população a população tem que questionar a seriedade dos parlamentares e a política parlamentar a questão ideológica a população tem que tomar para si a fiscalização e a ação nas ruas quando a gente vê mães como a senhora Andressa veio aqui falar pelos seus quando a gente vê os trabalhadores aqui todos adoecidos psiquicamente falando e muitas das vezes fisicamente fazendo um desvio de função que não é deles que deveria ser de uma empresa contratada altamente especializada com o nosso dinheiro que a Vale está roubando descarada e desavergonhadamente com a legitimidade e o silêncio dos parlamentares corruptos dos prefeitos dos governadores de senadores de ministros de juízes pressionando isso é o terrorismo aberto contra o trabalhador é disso que nós estamos falando quando a gente vê isso a gente tem que tomar atitude porque aconteceu em Brumadinho aconteceu em Mariana está acontecendo agora na Bahia acontece no Pará com os índios com a população ribeirinha com os caboclos com os pescadores e ninguém faz nada porque todo mundo que está conivente está ganhando também e a Vale está fazendo o papel do Estado calando a boca de todo mundo então a gente tem que discutir uma verdadeira insurreição a essa coisa a esse estado de coisas a esse terrorismo a céu aberto contra a população brasileira então vem aqui expressar a minha indignação como cidadão brasileiro e requerer aqui desta casa que faça um documento em conjunto com outros parlamentos de outros países no sentido de mandar prender a direção verdadeira da Vale e seria muito pouco 10 milhões de reais tem que ter uma política apresentada aqui pela deputada Beatriz Serqueira no sentido de fazer doer no bolso deles que não vai trazer a vida de ninguém não vai resgatar a saúde de ninguém mas pelo menos é o mínimo um dedinho que a gente vai ter no sentido da dor desse pessoal que só pensa em dinheiro a presidência prorroga os trabalhos dessa comissão por mais 20 minutos boa tarde a todos e a todas venho aqui representando a arquidiocese de Belo Horizonte meu nome é Marina Oliveira eu sou articuladora social das comunidades atingidas pelo crime da Vale e não tem como ficar calada às vezes a gente perde as forças na hora de falar mas vendo toda essa dor esse luto não tem como se pronunciar o trabalho dessa casa é muito importante para a gente morador de Brumadinho que conhece cada um desses rostos porque nós queremos que as nossas mortes sejam especiais e a gente sabe que as nossas mortes vão ser especiais na medida que nós lutemos para que isso não se repita no tempo e no espaço nós queremos usar a nossa voz para garantir que isso não vai acontecer com outras cidades e para nós é muito difícil isso traz um pouco de conforto eu confesso pensar que essas mortes de alguma forma podem servir para mudar esse marco regulatório ambiental e garantir a proteção dessa vida não é muito difícil se posicionar porque aqui a gente está falando do lucro em detrimento da vida para nós igreja ainda é mais fácil nosso lado é o lado da vida e isso tem que ser sempre ressaltado quem perdoa é Deus o nosso papel é lutar para que nenhum filho seja tirado de seus pais muito obrigada obrigada bem é exatamente por essa função de que o nosso lado é o lado da vida nós realizamos essa audiência para dar voz aos trabalhadores da Vale e também aos seus familiares que aqui estiveram ao movimento sindical que está fazendo uma justa e esperançosa luta por reparação de fato a Marta nos lembrou de como a situação dos trabalhadores no primeiro crime cometido pela Vale que foi em Mariana corrompimento da barragem de Fundão como foi silenciado não se falava mesmo em trabalhadores e por pouco se não fosse um movimento sindical organizado neste crime também ficaria sem a escuta dos trabalhadores e das trabalhadoras então com isso eu quero primeiro dizer a importância dos sindicatos na nossa vida daquela representação que cuida de forma protetiva inclusive de cada trabalhador é um crime a Vale dizer que vai consultar o trabalhador se ele quer ou não auxiliar os bombeiros quem vai dizer não gente quem vai dizer não até por uma culpa que a Marta nos disse que é o luto do vivo quem está vivo se sente responsável pela dor dos que morreram quem vai dizer não 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 vou ajudar é claro que ninguém vai dizer não por esse sentimento de empatia que todos têm pela dor do outro pela fragilidade e vulnerabilidade que esses trabalhadores estão desde o dia 25 de janeiro e portanto não cabe a Vale determinar esse desvio do trabalho dos seus funcionários como ela tem imposto é mentira a Vale dizer que esses trabalhadores não têm contato com a lama ou com o local eu vi fotos trazidas aqui a esta audiência de trabalhadores em contato direto com a lama com o local então a Vale mente mente antes durante e após o crime que ela cometeu com o momento da barragem de córrego do feijão e a nossa tarefa de fato é reestabelecer permanentemente a verdade me permita só uma questão Juliana nós não vamos desviar o foco agora porque a Vale é a responsável pela 72 272 assassinatos se nós ampliarmos um leque que não há responsabilidade neste caso do que você trouxe porque os problemas de segurança os problemas relacionados à estabilidade o problema está que a mineradora que se licencia se autofiscaliza compra o laudo ela compra o laudo da declaração ela paga para quem vai emitir o laudo da sua declaração o nosso foco é a assassina é a assassina e é nesse foco que nós precisamos seguir os setores públicos que não têm servidores suficientes é por um sucateamento do Estado é por uma negligência reiterada ano após ano do Estado que não faz concursos públicos do Estado que faz a opção pela terceirização do Estado que faz a opção pela parceria público-privada pela terceirização de serviços e vai sucateando e diminuindo as condições de prestação do serviço público por uma concepção de Estado de menos Estado nós estamos governados neste momento por uma concepção de não Estado aqui a gente escuta que o Estado é o problema primeiro de janeiro a FIENG publicou uma nota em apoio ao governador que tomava posse no dia e um dos pontos do apoio da FIENG ao novo governo era a necessidade da flexibilização dos licenciamentos ambientais sempre no discurso que eles são muito rigorosos muito rígidos era preciso flexibilizar está aí FIENG o conceito da sua flexibilização 272 mortes 272 pessoas assassinadas 22 pessoas não devolvidas aos seus familiares quase 6 meses depois do rompimento da barragem e das pessoas serem sido soterradas e assassinadas pela lama é esse que precisa ser o nosso foco do fortalecimento do Estado fortalecimento das instituições do Estado da diminuição da autofiscalização e do poder privado que faz o que quer é preciso ter poder público e coloque freio na Vale nós já denunciamos isso a CPI nós já denunciamos isso o que? a Vale utilizar os seus trabalhadores para desviá-los da função ao qual é o seu contrato de trabalho obrigando-os a atuar no local do crime obrigando-os no auxílio às atividades institucionais do corpo de bombeiros o sindicato já denunciou a denúncia já chegou à comissão parlamentar de inquérito e nós estamos realizando uma audiência pública com mais de 4 horas para fazer essa mesma denúncia não é possível que os órgãos públicos permaneçam surdos mudos e cegos ao que nós estamos dizendo aqui então eu quero reiterar o que nós estamos fazendo aqui é uma audiência pública que trouxe a voz de trabalhadores e da sua representação sindical dizendo o que a Vale tem feito pós o crime que ela cometeu a Vale impõe aos seus trabalhadores a continuidade do trabalho mesmo esses trabalhadores estando em tratamento psiquiátrico a Vale impõe que seus trabalhadores em tratamento psiquiátrico tenham que fazer operação de máquinas tenham que se deparar com corpos dos seus colegas porque é disso que nós estamos falando a Vale obriga os seus trabalhadores a ter contato com uma lama que conforme informações já trazidas a essa comissão não é a parlamentar de inquérito desculpe conforme trazida essa comissão lama esta que já intoxicou cachorros que vieram de Goiás no auxílio à busca dos corpos e portanto ela está impondo que os seus trabalhadores atuem neste local de intoxicação sem a devida proteção sem o treinamento e nós não estamos pedindo tratamento porque senão a Vale amanhã solta uma nota falando que vai dar treinamento para as pessoas ou vai soltar uma nota dizendo que vai melhorar o equipamento não é isso que nós queremos nós queremos que a Vale respeite os seus trabalhadores que estão com trauma depois de perderem os seus colegas depois de ficarem vivos e são questionados o que é ser sobrevivente foi trazida a denúncia de um gerente da Vale que questiona o que é ser sobrevivente como como algo é inacreditável então portanto nós vamos vamos focar para responsabilizar a Vale assassina criminosa e que faz isso com seus trabalhadores ao longo da nossa audiência nós fomos elaborando requerimentos que serão apreciados em reunião ordinária da comissão de trabalho não são hoje porque é necessário um quórum mínimo de votação e a gente o objetivo dessa reunião era a nossa audiência pública e eu vou fazer a leitura para que nós possamos ter um consenso aqui dos encaminhamentos que seguem por parte da comissão de trabalho eu vou convidar também o deputado Celinho assinar todos os requerimentos fomos autores dessa audiência pública a deputada que subscreve requer que seja encaminhada à comissão parlamentar de inquérito as notas taggráficas da 14ª reunião extraordinária desta comissão para por que fazer isso porque esta reunião ela está subsidiando também os trabalhos da nossa CPI e as informações trazidas aqui que a CPI julgar serem necessárias nós também podemos requisitar convidar pessoas que estiveram aqui conosco já estar na CPI eu já apresentei já está aprovado inclusive uma reunião da CPI para a escuta do Ministério Público do Trabalho do Sindicato e de Trabalhadores da Vale já aprovado na CPI deputado que subscreve requer que seja encaminhada ao presidente da Vale pedido de informações sobre as medidas adotadas em relação à saúde e segurança dos trabalhadores diretos e indiretos sobreviventes ao rompimento da barragem B1 da Mina Córrego do Feijão em Brumadinho deputada subscreve que seja encaminhado a Vale pedido de providências para que se abstenha de alocar seus trabalhadores diretos e indiretos sobreviventes ao rompimento da barragem B1 na Mina Córrego do Feijão em Brumadinho no auxílio às buscas de corpos requer ainda que faça contratação de empresa especializada para esta função deputada requer que seja encaminhada a Vale Providência espera que a empresa se abstenha de realizar qualquer mudança nas relações de trabalho com os trabalhadores sobreviventes ao rompimento da barragem B1 da Mina Córrego do Feijão que prestaram informações à Comissão Parlamentar de Inquérito de Brumadinho e comissões permanentes da Assembleia Legislativa eu também vou levar esse requerimento à CPI porque eu sou oriunda do movimento sindical e eu sei como é que os patrões trabalham então é preciso dar proteção àqueles que falam e não privilegiar o silêncio daqueles que por N fatores que nós respeitamos não querem falar mas esse requerimento eu também vou apresentar à Comissão Parlamentar de Inquérito deputada que subscreve requer que sejam enviadas as notas taquigráficas dessa audiência pública à quinta vara de trabalho de Betim deputada que subscreve requer que seja encaminhada à Vale em Belo Horizonte pedo de providências para que faça o reconhecimento dos trabalhadores dos trabalhadores sobreviventes ao rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão lotados em Brumadinho como atingidos e a presente proposta de reparação a estes trabalhadores deputada que subscreve requer que seja encaminhada ao presidente da Vale pedido de informações sobre a sua resposta à proposta de adoção de medidas protetivas aos trabalhadores que auxiliam os bombeiros na busca e resgate dos corpos da mina B1 no Córrego do Feijão apresentada pelos sindicatos dos trabalhadores na audiência realizada em 9 de julho de 2019 na quinta vara do trabalho em Betim deputada que subscreve requer que seja encaminhada à Vale, em Belo Horizonte pedido de providências para que efetue imediatamente a aquisição e disponibilize todos os profissionais que atuam na busca dos corpos da mina B1 de Córrego do Feijão em Brumadinho os materiais constantes na relação anexa apresentada por Andressa Rodrigues representante das famílias das vítimas do rompimento da barragem na 14ª reunião extraordinária da Comissão de Trabalho Previdência e Assistência Social também farei o mesmo requerimento à Comissão Parlamentar de Inquérito para que nós tenhamos mais uma comissão mais uma força nesse sentido a CPI já atuou lá atrás em relação a essas questões e sempre que elas não tiverem tendo um curso correto que nós possamos trazer a cobrança para que ela seja reiterada então apresentamos pela comissão e vamos apresentar pela CPI também que se reúne na próxima segunda-feira no período da tarde deputada subscreve requer que seja encaminhado a Vale em Belo Horizonte pedido de providências para a imediata aquisição de cães para auxiliar os trabalhos de busca dos corpos das vítimas do crime cometido por ela mesma em 25 de janeiro esses requerimentos é isso mesmo esses requerimentos serão apreciados em reunião ordinária da comissão nós havíamos eu queria convidar no minuto que resta da nossa audiência para que nós possamos em memória dos que morreram assassinados em memória da dor de todas as famílias que nós encerrássemos essa audiência com um minuto de silêncio com um minuto de silêncio Alvander, Edivaldo e Moisés trabalhadores da Vale o nosso muito obrigada levem o nosso abraço fraterno e a nossa solidariedade por esse momento de dor e luto permanente que vocês sofrem e levem essa nossa palavra de afeto não consigo dizer outra palavra além da solidariedade de afeto pelo que vocês vivem a Andressa leve o nosso abraço a todas as famílias que vivem esse luto permanente que será eterno leve o nosso abraço nosso lado é a vida e persistimos nessa atuação parlamentar cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares da Sônia Toledo integrante do grupo especial e da atuação finalística da Procuradoria Regional do Trabalho em Minas Gerais da Luciana Coutinho também do mesmo grupo Valéria Morato presidenta da CTB Rosane Cordeiro presidenta dos Sindados Jorge diretor do SintiCop Eduardo Armond coordenador da Rede Nacional de Barragens Marta de Freitas coordenadora do Fórum Sindical Popular de Saúde Vander operário da Vale Edivaldo operário da Vale Moisés operário da Vale Luciano Pereira advogado da Federação dos Trabalhadores das Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais a Andressa Rodrigues nossa querida mãe professora vereadora de Mário Campos e a mãe do Bruno agradecer ao público presente a LPS aqui presente ao Sindicato dos Correios presentes ao seu Geraldo presente aqui conosco tantas vezes e que está sempre com a camisa em memória da filha que a Vale lhe roubou mas só tem duas vidas junto aí ela vive nela nessas duas vidas a gente precisa se apegar a fé e a nossa capacidade de resiliência nesses momentos então seu Geraldo mais uma vez um abraço nós nos encontramos muitas vezes e vamos persistir para que a gente possa velar e enterrar Juliana está bem convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura data e encerra os trabalhos eu tenho que fazer essa leitura a regimental está bem boa noite a gente 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 Obrigado.